Bom dia a todas e todas, bom dia companheiros, bom dia companheiras. Bem-vindo à nossa conferência eleitoral do PT, conferência Marco Aurélio Garcia. Eu sou Ellen Coutinho, sou diretora da Fundação PCU Abramo, baiana, e eu estou aqui para coordenar a nossa mesa, que é como fazer análise de conjuntura municipal. Nessa mesa nós temos Humberto Maduz, ex-prefeito de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, que já está aqui conosco, a quem eu convido por favor para vir aqui para a mesa. Também temos a nossa querida Maria do Rosário, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, pré-candidata prefeita de Porto Alegre também, recém aprovada pelo PT. A Maria do Rosário estava aqui conosco na sala até agora, ela precisou se ausentar alguns minutinhos, mas em seguida ela já senta aqui conosco. Também fará parte dessa mesa o deputado federal Lindenberg Farias, que é ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Lindenberg me avisou que também já está chegando, mas nós vamos começar a mesa e quando ele chegar ele senta conosco. E o Washington Quaquá também avisou que está chegando, que é ex-prefeito de Maricá e é deputado federal pelo Rio de Janeiro também. Então, como vocês perceberam, nós temos a nossa turma do Executivo Municipal, uma turma que já passou pelo Executivo, também quem está trabalhando para chegar nesse lugar, como o caso da Maria do Rosário. E nós vamos tratar aqui desse tema, que é sobre como fazer análise de conjuntura municipal. Todo mundo aqui sabe do quanto é fundamental, do quanto é relevante a gente fazer análise de conjuntura. A gente tem análise de conjuntura internacional, nacional, do Estado. E nesse momento que a gente vai passar pelas eleições municipais, nós vamos tratar aqui de como fazer análise de conjuntura municipal. E para já iniciar nossa mesa, eu vou convidar o nosso companheiro, chamado Humberto Amaduz, para fazer a primeira fala dessa mesa. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos, todas. Quero agradecer a Perseu Adama pelo convite, para que a gente possa estar conversando um pouco com vocês, que a gente possa estar falando sobre conjuntura municipal. E também, além de ir falando, a gente aprendendo também, com as companheiras e os companheiros, que é importante esse momento que a gente possa estar fazendo essa troca de experiência. O que é uma análise de conjuntura, né? É importante eu me apresentar também, né? Meu nome é Humberto Amaduzzi, eu fui filiado no PT em 1995, já disputei nove eleições na minha vida, o PT do meu município já governou o município por quatro mandatos, eu fui prefeito por três mandatos, 2001 a 2004, 2004 a 2008, 2013 a 2016. As eleições do PT que a gente participou, sempre foram muito difíceis, né? Como na realidade, para nós, petistas, na realidade, não tem eleição fácil. Nunca teve e nunca nós vamos enfrentar uma eleição tranquila, sossegada. Quem pensava que o Lula ganharia no primeiro turno aí nessa última eleição, quase se infartou no dia das eleições. Foi assessor do orçamento participativo do mandato da companheira Dorselina Folador, no período de 1º de janeiro de 1997 a 30 de outubro de 1999. Nós trabalhamos em Mundo Novo sempre com 100% da participação popular. O que é 100% da participação popular? É ouvindo o nosso povo, ouvindo a população, tanto no que se referia aos investimentos, quanto no que se referia ao custeio. Era mais como que você discute o custeio. Debateu o custeio, tinha coisas que você não tinha como debater. Porém, você prestava contas para a população dos investimentos de custeio da máquina pública. Quanto que custava. Quanto se gastava em energia, quanto se gastava em contratos, contratos com a imprensa, quanto custava o gabinete do prefeito, quanto o prefeito gastava em diárias, quanto o prefeito, enfim, você fazia todo esse debate com a população. E também tivemos, saí do município de pouco mais de 19 mil habitantes, no ano de 2018, candidato a governador do nosso estado. Uma conjuntura muito complicada, muito difícil, com o Lula preso. Acredito que eu fui candidato até porque ninguém queria, então acabei me colocando e fizemos lá 10% da votação. Eu gosto muito, assim, é importante sempre que a gente for fazer algumas análises de conjuntura, alguma coisa, a gente começar a ouvir as nossas histórias do Partido de Trabalhadores. Uma coisa muito boa, muito gostosa, que eu gosto é de ouvir também os nossos dingos históricos. Hoje nós vamos ter uma conversa para ver que tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida no pensamento e no coração. Vamos lá? Mundo Novo. Mundo Novo fica aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nós somos da região centro-oeste, vizinho do Paraná, divisa do Paraná com a cidade de Guaíra. Fronteira com o Paraguai. Somos fronteiriço. Somos da região de fronteira. Mundo Novo hoje está com pouco mais de 19 mil habitantes. 19.193 habitantes. Mais uma do PT, mais uma do Digo do PT. Uma cidade parece pequena se comparada com o país. Mas é na minha, é na sua cidade que se começa a ser feliz. a gente tem que estar sempre conectado, antenado na nossa luta, na nossa trajetória, na nossa história. Vamos lá, vamos fazer uma análise de conjuntura. Primeiro sim, a gente tem que conhecer a nossa cidade. Eu falo isso do ponto de vista de uma cidade pequena, cidade de 20 mil habitantes. Geralmente você conhece todo mundo. Na cidade pequena você sabe, geralmente, você quer ter uma análise de conjuntura, você vai naquele boteco aonde se concentra. Na minha cidade, a gente costuma dizer aquele pessoal que está a língua afiada, né? Que sabe da vida de todo mundo. Você vai tomar aquela pinguinha com uma mortadelinha cortada, com limãozinho exprimido em cima, que eu tenho certeza que muitos aqui, o senhor está rindo bastante, o senhor já deve ter experimentado muito. e ali você começa a ouvir as pessoas, para você começar a compreender, a ter as informações para que você possa estar fazendo uma análise de conjuntura. E saber quais são as nossas habilidades também. O que são as nossas habilidades? Do nosso grupo, quem que a gente tem de companheiros que vai ter condição de ajudar a gente a pensar naquele momento? Quem são esses companheiros que podem ajudar? Quais são as habilidades que a gente tem? Porque assim, de boa, não vamos ter dinheiro para contratar profissionais para fazer numa cidade pequena, num partido onde as coisas são bem mais difíceis ainda? Não. E quais são as nossas ferramentas? O que a gente tem para poder fazer análise de conjuntura? Nós temos um equipamento sofisticado que a gente possa reunir, que a gente... Não. De repente, não tem. Então, vamos pegar o papelinho mesmo e vamos pegar aquelas tarjetinhas, o pincel, vamos escrever, vamos conversar, colar na parede, vamos usar a ferramenta que a gente tem. Porque senão, a gente nunca vai conseguir fazer. A gente fica estirando as coisas caírem do céu. Vamos lá? Conhecer nossa cidade como ela é realmente. Porque assim, a cidade, nós temos a informação como ela é de forma virtual, de forma que sai da assessoria de comunicação do prefeito, muitas vezes. porque tem prefeitura que está... É o paraíso. É o céu. Quando você ouve o prefeito, quando você ouve os assessores do prefeito ir à rádio, à comunicação, é o paraíso da prefeitura. Isso é... É o que eles passam com o povo. Mas será que o prefeito está indo enfrentar a fila do posto de saúde? Será que as crianças, os filhos dele estão indo buscando espaço na creche municipal? Como que está a educação do nosso município? Os professores estão recebendo o piso normal, está tudo em ordem, tudo em dia. Então, é isso que a gente tem que conhecer. Nós conhecemos todos os bairros da nossa cidade. Nós conhecemos a história do nosso município. por que o município se chama Mundo Novo? Mundo Novo começou com o nome de Itacoiporã, Rancho Bonito. Depois, Mundo Novo, em virtude do início, eu plantio do café Mundo Novo, produzia-se o café Mundo Novo e colocava o nome de Mundo Novo. Isso tudo serve para você poder debater com as pessoas, demonstra que você conhece o lugar que você vive, e você sabe como que você surgiu, como que surgiu essa cidade. Junto com a militância e possíveis aliados, é possível trocar as experiências relevantes. Por que a gente tem que buscar filtrar realmente aquilo que é relevante? Porque às vezes chega muita picuinha também, às vezes chega muita conversa que de repente não... Porém, nós temos que ouvir. Temos que ouvir, temos que conversar e filtrar para que a gente possa fazer uma análise de conjuntura. A informação é o pilar para fazer a análise de conjuntura. Para você conseguir atingir o máximo, a melhor conjuntura que você pode fazer, toda a informação é extremamente importante. Quem são os nossos adversários? Quem são os nossos aliados? Isso para análise de conjuntura política, local. quem que a gente pode conquistar? Porque às vezes tem aquela pessoa que é neutra, que é uma liderança, que está lá, que tem representatividade e de repente caminha com a gente. Ah, mas ele teve um posicionamento contra lá antes e tal. Eu não quero nem conversar com ele. Mas temos que dialogar, temos que conversar. para onde iremos? Quero convidar aqui o aniversariante do dia, é isso? Parabéns, aniversariante, seja bem. Eu sei que vocês vieram aqui para me ver, não foi para ver o Lindenberg, mas vamos lá. Vamos lá. E com quem iremos? Por que assim, companheiros de conversar, nas trincheiras da nossa vida, do dia a dia, nós temos que saber escolher muito bem quem vai estar junto com a gente com essas trincheiras da nossa caminhada. Porque os desafios são muito grandes. Os desafios que a gente enfrenta no dia a dia não é fácil, não é nada fácil. Vamos lá. Quero fazer aqui uma analogia do... A gente vem fazendo planejamento. A análise de conjuntura para a gente se planejar. Para vocês virem aqui hoje. Vocês não tiveram que fazer uma análise de conjuntura para saber como vocês iam chegar aqui? Na família, não tem? Aí minha esposa, Terezinha, nós temos que viajar ao final de ano. Vamos propagar um pacote de viagens. Para ir lá para o Nordeste, meu pai... Meu pai é todos, quatro. Não é fraco, não. Mas vamos lá. Isso tudo, quando foram filhos, eu não era prefeito ainda. Depois, só o Castelo que foi vir de prefeito. Aí a gente começa a fazer aquela coisa, né? Será que nós vamos conseguir? E se eu for mandado embora? E se a empresa que eu trabalho falir? E se minha companheira for mandada embora? Acho que vamos ter mais um filho. se minha irmã precisar de ajuda novamente? Vamos lá. Aí, a gente faz um planejamento, faz a análise de conjuntura e a gente começa. Lula voltou a ser presidente. Lula voltou a ser presidente E se eu for mandado a ser presidente. E se eu for mandado a ser presidente. A minha irmã está conseguindo emprego. Minha mãe está se aposentando. O meu patrão está vendendo mais. O patrão da minha esposa também está vendendo mais. Só que ele é daquele povo lá. Mas não tem problema. Ele não sabe que minha esposa é do PT. porque se souber, sabe o que acontece, né? Como que esse povo trabalha? Caso minha esposa esteja grávida, a UPAs, o SUS, está melhorando a qualidade dos atendimentos e tem que melhorar mais mesmo. Mas tem que continuar lutando para que o nosso SUS seja 100% e continue melhorando. A prestação da minha casa no linha já. Perdoou, já resolveu. Quem tem minha casa é a minha vida, né? Eu preciso apagar. Bora lá, vamos fazer a festa. Então, a gente analisou a conjuntura. Por enquanto, está boa. Só que eu quero só fazer um alertinha que a gente tem que ficar sempre atento. Porque ainda não está tão boa ainda não. Nós temos que estar de olho aberto, nós temos que estar atento. Porque está a mesma forma que nós estamos fazendo a nossa análise de conjuntura para conquistar esse país, fazer com que esse país continue avanzando para que esse país continue... O outro lado lá, a conjuntura deles é para destruir. enquanto a gente se preocupa para trabalhar, para fazer esse país crescer, para fazer esse país se desenvolver, o outro lado quer destruir. Quer acabar com a democracia. Quer destruir nossas lideranças. uma coisa é o planejamento sobre uma conjuntura individual, familiar ou de pequenos grupos. Outra coisa é a conjuntura que a gente tem que fazer de milhares de pessoas. É cuidar da vida das pessoas. Vamos lá. Quero fazer análise de conjuntura, duas análises de conjuntura que nós fizemos de Mundo Novo, como nós governamos por quatro mandatos, eu quero destacar duas campanhas nossas, a de 96, de 1996 e a de 2012. 1996, o grupo dominante do município se dividiu em três. A cidade estava um verdadeiro caos. O PT lança Dorselina Folador, candidata a prefeito. Dorselina era do PT, do MST, mulher com deficiência física e pobre. Para a direita ela tinha todos esses defeitos. Para a direita na época esses eram os defeitos dela. Na época tinha 90 dias de campanhas. A militância empolgada. Nós lançamos Dorselina porque a conjuntura estava boa, Dorselina, todos os três candidatos queriam ela de vice. Aí ela recebeu a informação e falou Dorselina, Lula vai aí, Lula vai lançar sua candidatura. Um dia frio, quase que o Lula passou, foi frio, lá em Londô. Fizemos um ato no meio da rua muito bom, muito bacana e foi feito o lançamento para acompanhar Dorselina candidata a prefeita da cidade de Mundo Novo. E a Dorselina era uma pessoa, uma liderança que ela empolgava a militância. Ela arrastava a militância para a rua. E a militância acompanhou ela e nós fomos todo mundo acompanhando na rua, pedindo, vai ter que votar para Dorselina, tem que eleger Dorselina. A campanha era de 90 dias, Lula e de Bergui. Uma loucura. Com 30 dias de campanha aparece lá em Londô o companheiro nosso, Geraldo Garcia. Saudoso companheiro Geraldo Garcia, um grande militante, uma grande liderança era da direção nacional do PT, era da direção estadual do Partido dos Trabalhadores. Ele chegou com 30 dias de campanha e não estava na rua e falou para tudo. Eu falei, mas é que esse caba vem aqui para que fazer não vai parar de fazer campanha? Esse caba é doido. Dois dias nós temos que conversar. Nós vamos ficar dois dias sem pedir voto. Chamou a militante, chamou todo mundo para fazer análise e correntura, fazer um planejamento, falar dos atores contra e a favor e falar de alguns programas do PT. O que ele fez com a gente? Nós reunimos os pré-candidatos da Dorceria e ele começou separando aqui e perguntando para nós. O dono da rádio, de que lado que ele está? O delegado, de que lado que ele está? A polícia militar, o comandante, os partidos políticos, o presidente das associações de bairro. De que lado que essas pessoas? O padre, o pastor. Qual que é a tendência que tem essas pessoas? E começou a ajudar a gente a fazer essa análise de correntura e esse planejamento. Rapaz, depois que terminou essa análise de correntura, tu vai sair mafiado para você. Obrigado. Aí eu fui, na época era candidato para o vereador, eu chegava na casa das pessoas e falava minha senhora, nós vamos fazer orçamento participativo. Ah, que legal. E eu falava e é isso que nós vamos fazer. Ainda bem que eles não perguntavam para nós o que era orçamento participativo porque nós também não íamos saber explicar. Mas nós saímos e fazemos raça comunitária, Bolsa Família, Bolsa Escola, investindo, pegando o próprio trutor na agroindústria, e foi para a rua sem que aquela vão estar aí ganhando a eleição. E Dorcelina elegeu-se prefeita da cidade de Mundo Novo. Me chamou no gabinete e falou assim, você vai ser o assessor do orçamento participativo. Eu falei, como é que é? Não, você vai ser. Mas para onde nós começa? Vai para Porto Alegre. É legal, Porto Alegre e Mundo Novo, na época Mundo Novo com 13 mil e poucos habitantes. Falei, legal, vai dar para fazer um... Tive a felicidade de encontrar lá justo no período uma palestra com o Lívio Dutra. Uma coisa que me marcou muito na época. A esquerda não governa sem o apoio popular, sem a organização popular, sem o povo. A esquerda governa os de esquerda não se sustenta sem o povo, sem a organização popular. E o orçamento participativo você aprende construindo no seu município. Cada município tem a sua cultura, o seu jeito de ser. Vai conversar com o povo e aprender com o povo como que você vai fazer o orçamento participativo na sua cidade, no seu município. Com dois anos e dez vezes de governo, Dorcelina transformou a cidade. Com dois anos e dez vezes no governo... E aí no começo nós fizemos outro planejamento. Governar o que a cidade estava um caos. Não tinha uma caneta na época, não tinha uma máquina de escrever para a gente poder escrever. Dorcelina pôs as... maquinário, tudo na praça pública, aquela sucataiata toda para deixar claro para o povo o que nós estávamos pegando. O roubo que estava. Em dois anos e dez meses, Dorcelina revolucionou o mundo novo. Comprou transporte público, comprou... o dinheiro apareceu. A cidade começou a ter investimento, o funcionário começou a receber em dia, começou a ter reconstrução salarial justa. Isso tudo foi uma revolução. Dorcelina nos ensinou e mostrou que era possível, sim, fazer uma administração boa, séria, transparente e com a participação do povo. infelizmente, no dia 30 de outubro de 1999, Dorcelina foi assassinada na varanda da casa dela com vários tiros nas costas. De uma forma covarde, praticamente, na frente das filhas dela. e a conjuntura de 2012, do terceiro mandato nosso, quarto do PT. O prefeito era do MDB, o governador era do MDB, a imprensa local 100% do MDB. Quase uma chapa de vereador do PT, o MDB comprou, arrancou de onde dentro do PT. A pesquisa era desfavorada. Setores do PT contra a nossa cantadura, leia-se, Delcito Amaral, senador da República, do PT, para fazer a campanha para nós. O PT venceu as eleições de Mundo Novo nesse ano com 19 votos de diferença. Por isso que eu falo, a nossa vida nunca vai ser fácil. Seja lá qual for o cenário, faça análise de conjuntura, planeje para você poder saber aonde você vai, coloque a botina nas ruas, na estrada rural, converse com a nossa gente, converse com o nosso companheiros dos municípios pequenos. Não fique esperando o Lula lá na cidade para você ganhar a eleição, para você disputar a eleição. Não fique esperando o Lindbergh lá para pedir voto para você. Se for, vai ser muito bom. Mas se não for, a vida segue, a vida continua. Rua. Ah, mas não vai ter dinheiro. Nunca vai ter. Esquece. O foco, a disputa que o PT é os grandes centros, os grandes municípios. Ah, mas se não tiver dinheiro... Tem dinheiro para comprar uma botina? Tem dinheiro para ter um... Não tem um companheiro que é um contador? Não tem um companheiro advogado para ajudar na campanha? Não tem um artista lá que faz uma musiquinha de campanha para você poder... E é rua! É pegar o materialzinho de campanha e olhar no olho para as pessoas, conversar, de alugar, conquistar as pessoas, voltar a ir para a rua, conquistar mentes e corações da nossa gente em nós. Acredito que é isso. Muito obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Humberto Amaduzzi, nosso ex-prefeito de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Que boa fala que nós tivemos aqui, né? E agora a gente já tem Rosário aqui conosco, Maria do Rosário, nossa deputada federal do Rio de Janeiro do Sul. A deputada da prefeita do Porto Aé, que é a nossa próxima fala. Vou saudar também o DBR Varias que chegou aqui nosso deputado general também, que é o deputado de Mundo Novo, que é a fala em seguida de Maria do Rosário. Tá bom? Vou passar para a Maria e agradecer mais uma vez por estar aqui conosco para compartilhar. e agradecer mais uma vez. o que é o que? O que é o Meneghel? O que é o Meneghel? Um aplaudir nosso companheiro! O presidente da Luz, o presidente da Luz. O candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Mais aplauda! Mais aplauda aí, o Meneghel! vem cá, Meneghel! Vem cá, Meneghel! Quando a gente se dirige, parece que a gente cresce. A gente cresce até de tamanho, a gente fica forte, a gente se sente bem. Onde é que a gente se sente bem mesmo? No contato com a população, no diálogo com o povo. Uma vez o presidente Lula disse isso e eu gravei para sempre que quando as coisas parecerem que estão difíceis ou em qualquer circunstância, Samanda, vamos trilhar o caminho de ir para o meio do povo. Porque lá no meio do povo a gente encontra as respostas, as perguntas que a gente tem. E principalmente, agora falo eu aqui diante de vocês, Helen, eu acredito que a gente encontra no meio do povo a esperança e a força que demonstram o sentido do nosso projeto. Não há projeto de partido dos trabalhadores e trabalhadoras, um projeto de classe, um projeto transformador da sociedade contra todas as opressões se não existe este projeto em meio à educação política permanente que deve acontecer do partido com os trabalhadores e trabalhadoras, com as periferias, com o mundo real, com a vida das pessoas. O partido se educa nessa relação e também educa e também ele realiza a sua atribuição de ser uma escola de quadros para a transformação. eu estou falando aqui nessa mesa com dois ex-prefeitos, Nova Iguaçu, brilhante prefeito de Ediverio Farias, também, que tem muito a nos ensinar, além do nosso prefeito que acaba de usar a palavra. E uma mesa coordenada por Helen Continho, que tem realizado um trabalho excelente na Fundação Perseu Abrão e que eu gostaria de aplaudir e aplaudindo ela todas as mulheres, mulheres negras, mulheres lutadoras do nosso partido. Queridos companheiros e companheiras, eu fiquei me perguntando qual é a nossa tarefa quando o PT nos faz essa pergunta, quando a Fundação Perseu Abrão nos faz essa pergunta. Como responder, produzir, como fazer uma análise de conjuntura no município? A diferença que eu vou dizer a vocês aqui é como eu penso, mas eu peço que todos pensem e todas pensem um pouco sobre isso. Porque ao final do nosso trabalho, nós vamos tentar fazer com que lá na ponta, na eleição municipal e desde já, cada um e cada uma esteja fazendo esta análise de conjuntura. O primeiro aspecto que eu quero referir aqui a vocês é que para uma análise de conjuntura, não apenas as respostas que a gente já tem produzidas na cabeça contam, conta muito quais são as perguntas que a gente vai se fazer. Para a cidade, ainda assim, é preciso entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. é preciso entender o tamanho da vitória histórica nossa e do presidente Lula em 2022 e compreender como ele está governando o Brasil neste momento, buscando produzir transformações que aconteçam um monte lá nas nossas cidades, na vida das pessoas. A candidatura de cada um e cada uma, vereador, vereadora, coordenador de campanha, coordenadora, prefeito, prefeita, será, na verdade, a ponta de lança do projeto de Brasil que nós temos que constituir. Então, nós aqui, todos e todas nós, desde o Beleghele até cada um e cada uma aqui, tem a missão de entender a sua realidade, fazer a análise de conjuntura municipal é compreender o cenário nacional e até os condicionamentos internacionais, mas ler como é que a vida das pessoas está em cada bairro, em cada rua, em cada comunidade. Isso, só a gente aqui pode fazer. Só você, companheira de vermelho aí, vermelho PT, só a minha companheira ali com o telefone na mão, na gravação. é só nós podemos fazer. Por que eu estou dizendo que só nós podemos fazer? Porque nós vamos caminhar as cidades e nós vamos passar ao presidente Lula esta realidade. Nós somos agentes de um mesmo projeto. Então, nós precisamos também valorizar o trabalho político de base, aquele que nós estaremos realizando desde o momento da análise do território. No cenário nacional, está muito claro aqui para todo mundo, nós vencemos as eleições, mas a extrema direita continua destilando ódio e tentando impedir o presidente Lula de governar. Inclusive, muitas vezes, de forma cínica, tentando se apropriar lá na cidade das coisas boas que o nosso governo está fazendo. E seremos nós que vamos mostrar e carimbar cada política pública construída pelo Lula com o rosto de cada companheiro e companheiro candidato e candidata nas eleições. Por isso, as eleições são um momento de abordagem da cidade para potencializar o nosso projeto local e nacional. Este extremismo de direita muitas vezes aparece por duas formas que nós temos que desarmar. E aí a minha pergunta é como este extremismo da extrema direita acontece na sua cidade? Pensem um pouco sobre a análise dessa realidade. Aparece muitas vezes com aquele discurso antipolítica aquele sujeito que diz assim não, eu não sou da política, eu não quero política, eu sou contra todos os políticos. Este é o pior político. Porque na verdade alguém que não está dentro, não está valorizando a política democrática. Ele quer aparecer como um salvador, uma salvadora que em geral adere a grupos que são antidemocráticos e estava vinculado à tentativa de golpe no Brasil. É preciso enfrentar essa realidade de uma forma específica. Mas pode acontecer também esse segmento antipolítica na sua cidade também aparecer assim, mobilizado atrás de um biombo às vezes religioso. Às vezes aparecendo como vinculado a determinadas denominações religiosas. Ora, companheiros e companheiras, em um caso ou em outro caso, fique claro que o PT respeita todas as religiões. de lá para cá a Lula tomou posse alguma igreja fechou? Não. Tem alguma igreja que foi atacada? Não. Nós precisamos agora cada vez mais começar a mostrar o que é a realidade contra as fake news que eles montaram. mas nós vamos precisar na nossa realidade local entender em cada bairro este fenômeno da religiosidade para conseguirmos fazer um trabalho junto às pessoas que são fiéis de todas as denominações religiosas porque nós não podemos criar em relação às religiões nenhuma delas eles e nós. nós temos que dialogar com pessoas que são de todas as religiosidades. Tudo é o nosso povo. Nós vamos disputar o coração dessas pessoas também. É preciso entender como este fenômeno está acontecendo na sua cidade para não carimbar também a religião de alguém como algo que já afasta da gente. Porque se a gente afastar as pessoas elas vão ser catalisadas pelos nossos adversários. Então, é preciso entender como os nossos adversários se movem. Quantos vereadores e vereadoras eles têm na cidade? Quem governa a cidade? Que projeto de cidade está em curso? Onde nós já governamos o que nós temos para mostrar daquilo que governamos mas onde nós não governamos como vamos enfrentar e que proposta nós iremos apresentar. Tem questões que vão aparecer necessariamente. eu vejo pela minha cidade eu até fiz um levantamento aqui que mostra que nós do PT nós já governamos grandes cidades brasileiras. O PT elegeu sua primeira prefeita e uma mulher em uma capital em 1985 Maria Luísa Fontenelle em Fortaleza. A partir daí o PT elegeu em 88 mais duas capitais Porto Alegre e Vitória e mais 38 prefeitos em todas as regiões do Brasil. em 92 o partido conquistou 54 cidades e venceu e Erundina muito bem lembrado aqui e Luísa Erundina na capital maior do Brasil a maior metrópole do nosso continente São Paulo uma vitória histórica e um governo histórico em 92 54 cidades vencemos novamente em Porto Alegre Belo Horizonte Goiânia Rio Branco e várias prefeituras em 96 dobramos o número de prefeituras chegamos a 116 municípios em 2000 vencemos em São Paulo ao vencer em São Paulo conquistamos 186 municípios e 7 capitais aí agregamos Aracaju Belém Marcelo Deda Edmilson Rodrigues Goiânia com Pedro Wilson Porto Alegre com Tarso Genro Recife com João Paulo e o PT se tornou naquelas eleições o partido mais votado do país agora aí nós ganhamos ainda mais eleições quando governamos com o presidente Lula mas eu tenho que dizer para vocês que se em 2012 nós chegamos a 635 municípios no Brasil governados pelo PT houve uma mudança no perfil nós começamos a perder capitais e ganhar cidades pequenas importantes também na política nacional mas ao perdermos capitais nós perdemos influência política no cenário nacional e o grande desafio do PT nas eleições atuais é ampliar o número de prefeituras no geral e ganhar eleições também nas cidades onde temos segundo turno aí cortando aqui o caminho só para dizer a vocês nós hoje não governamos nenhuma capital nós começamos a governar capitais em 1988 depois em 1985 depois do ataque do golpe contra a presidenta Dilma da prisão ilegal da lava jato dessa vergonha absurda liderada por um Sérgio Moro depois da criminalização da política e do PT do ataque aos nossos quadros porque era um ataque direcionado para nos aniquilar e nós nos fortalecemos ao resistir Redberg contigo com cada companheiro e companheira com o Lula com tantos companheiros e companheiras que foram injustiçados nesse processo nós nos mantivemos altivos e altivas e mantivemos o nosso partido por uma característica que é irrenunciável é um partido com direção hoje a companheira Glaise Hoffman mas é um partido com base orgânica real que participa dos sonhos e do imaginário da subjetividade que as pessoas se sentem parte e é por isso que nós continuamos disputando o Brasil com o partido dos trabalhadores e trabalhadoras e voltamos com o Lula e voltaremos a provocar o PT de Senado que é eu vou dizer isso para vocês que lamos então em conta a importância dessa tal análise de conjuntura e também como grau fundamental como base do nosso diálogo aqui não caiam na armadilha de separar o que é nacional do que é local a eleição para nós do PT será ao mesmo tempo nacional e local nós vamos tratar da rua esburacada do funcionamento das unidades de saúde da fila que está sendo superada agora graças ao governo Lula para cirurgias eletivas do número de crianças que não estão matriculadas nas creches da cidade que tem direito assegurado a estarem matriculadas nós vamos falar do emprego na nossa cidade e do desemprego da violência contra mulheres nós vamos falar do transporte coletivo nós vamos falar do plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade lei das mais importantes da cidade e que é onde a gente assegura o chamado direito a cidade ao solo urbano o direito a viver em uma cidade arborizada em um período inclusive em que a questão climática será parte do debate de todos e todas vocês onde falta água nas cidades de vocês como é que a população eu vejo na minha cidade de Porto Alegre regiões que apesar de termos um departamento municipal de águas e esgotos o DEMAI que é um dos mais importantes departamentos públicos e autarquias que asseguram água potável e com quase 100% de água potável na cidade os bolsões das regiões onde não chega água não chega porque o atual prefeito de caráter neoliberal politicamente porque o nosso enfrentamento aqui é político e não pessoal mas o projeto dele neoliberal visa privatizar a autarquia e a empresa pública que trata da água e do saneamento básico na cidade e por isso cria a cada dia uma situação de falta d'água na cidade para que as pessoas reclamem do departamento público com a lógica tentando impor a cidade de Porto Alegre a mesma lógica que o governador Tarcígio agora impôs a São Paulo com a privatização da Sabesp nós portanto chegaremos à cidade com as questões locais mas conectados à situação geral Lula tirou do rol de privatizações as empresas públicas nas cidades que nós vamos disputar muitos inclusive ele tentou tirar o saneamento básico uma das primeiras atitudes do presidente Lula foi enviar para a Câmara dos Deputados a reversão da lei que privatizou o saneamento básico no Brasil infelizmente nós não tivemos votos de deputados e deputadas senadores e senadoras suficientes para conseguirmos reverter essa lógica porque no nosso conceito de cidade água saneamento é saúde direito humano não é mercadoria o ser humano para nós não é mercadoria então a análise da conjuntura municipal deve mapear aqueles projetos dos nossos adversários e entender o que estes projetos estão em nome do lucro e do serviço que muitos prestam aos setores mais aquinhoados das cidades e do país como estes projetos dos nossos adversários prejudicam a população e entrar com o nosso programa para isso gente vou repetir o prefeito aqui caminhar a cidade conversar com as pessoas programa do PT e análise da realidade só tem um jeito olho no olho tem que conversar com cada pessoa que for possível frequentar todos os lugares públicos estou olhando aqui para o nosso presidente e se eleger o prefeito e sempre muito bem ou seja é preciso criar um projeto de cidade para criar um projeto de cidade nós precisamos entender como vive a cidade a cidade que precisa ter cada vez mais áreas verdes porque nós precisamos de ilhas de maior conforto térmico na cidade se nós não tivermos parques e praças como vamos resistir a esse aquecimento global que já faz vítimas em tantos lugares como vamos enfrentar a questão dos incêndios porque também com aquecimento global muitas das comunidades periféricas tem uma condição difícil de colocação de fios ao redor das suas casas que levam muitas vezes a tragédias e crianças que ficam sozinhas em casa nós temos que ter um projeto colado do presidente Lula quando Lula fala aqui em Brasília escola integral leiam no município de vocês e pensem como vamos levar para os nossos municípios a escola integral e em turno integral porque o primeiro compromisso que nós devemos ter toda criança todo adolescente como o Haddad já disse algumas vezes a cada pessoa deve saber todos os dias para onde vai onde será atendido como nós vamos conectar nas nossas cidades de onde vem o alimento que chega na mesa das cidades no último período por exemplo na minha cidade de Porto Alegre eu vi um movimento além dos movimentos mais tradicionais da luta das associações de bairro eu vi o movimento das cozinhas comunitárias que se fortaleceu enormemente a partir da pandemia pela solidariedade do povo hoje nós temos várias cozinhas comunitárias que são na verdade lugares onde a gente se reúne e onde mulheres em geral mulheres se transformam em grandes líderes políticas da transformação porque exercem uma política pública inovadora não dá mais para a gente pensar em alimentação como algo que cada uma e cada um vive só no ambiente da sua casa é preciso ter lugares onde as pessoas se alimentam também como restaurantes populares como cozinhas comunitárias assim como nós estamos propondo cada vez mais o minha casa minha vida mas não só os conjuntos habitacionais que já existem e os bairros devem pensar em ter lavanderias públicas nos lugares frios e úmidos como como é Porto Alegre uma parte do ano vocês não imaginam como é difícil secar a roupa eu acho que nós podemos fazer propostas que as pessoas tem onde levar para secar a sua roupa então por que não é possível criarmos também propostas inovadoras esses dias uma pessoa falou comigo ela trabalha a noite é policial onde eu deixo minha filha nós temos que começar a pensar em políticas públicas pelo menos uma ou outra creche para as mães que também trabalham à noite que possa talvez adentrar um novo período mais tarde ou seja meus amigos e minhas amigas ninguém tem um programa pronto mas nós temos ideias princípios que acompanham o nosso problema em primeiro lugar também aqui sem dúvida a responsabilidade do público da prefeitura e aí o Lindbergh vai falar muito melhor do que eu com o prioritismo que ele tem com a experiência de vida de parlamento e prefeitura que sem dúvida o nosso conceito da responsabilidade do estado é diferente do conceito dos neoliberais ultrapassados que na verdade não veem o rosto das pessoas e promovem em cidades grandes aquela condição em que as pessoas se amontuam nas calçadas e o povo que tropeça praticamente no ser humano sem perceber mas o humano que ali se encontra seja criança seja mulher as nossas cidades são diferentes portanto essa análise de conjuntura será diversa mas tenhamos em conta nacional e local ao mesmo tempo ouvir o povo e com ele produzir e identificar as virtudes e a força que a gente tem para levar para as eleições estarmos abertos e abertas a propostas novas e a fazermos diferente porque o modo petista de governar nunca se acomodou a não ser nunca se acomodou em nenhuma circunstância ao contrário criou o orçamento participativo criou participação popular valoriza conselhos de direitos e agora deve fortalecer comitês populares de luta para uma grande transformação da cidade que está conectada à transformação do Brasil até a vitória companheiros e companheiras muito obrigada Maria do Rosário nossa pré-candidata prefeita de Porto Alegre pessoal nós temos uma lista de presença aqui para passar eu vou passar para o meu companheiro que está aqui na frente vocês vão assinando depois que vocês terminarem por favor me desvam e agora eu vou chamar Lindenberg Farias nosso deputado federal ex-prefeito de Nova Iguaçu para fazer sua fala para a gente obrigada Lindenberg e feliz aniversário mais uma vez olha pessoal primeiro prazer estar aqui com vocês esse está aqui a Cida a Cida é deputada estadual nossa lá no Paraíba eu sou paraibano eu sou deputado pelo Rio mas sou paraibano ali o Jaudes companheiro da Cida e eu quando entrei na militância senhor Beto garoto no PCdoB eles eram meus dirigentes e ela foi candidata a prefeita e essa aqui também foi PCdoB também você sabe eu fiz campanha para Rosário em 92 você vê que mãe está velha eu era presidente da Uni e Rosário era candidata a prefeita vereadora foi eleito vereadora foi a primeira eleição dela mas ainda bem que a gente tem PT né gente e a verdade é isso eu estava pensando Cida a gente disputa eleição há muito tempo todos nós foi uma turma que veio de uma geração eu fui eleito deputado em 95 já fui candidata a prefeito senador governador e eu queria começar concordando com a Rosário com o Beto nós temos questões que são específicas dos municípios isso que não adianta fugir cada bairro tem sua história tem temas específicos mas eu acho que essa eleição é uma eleição diferente essa é uma eleição em que a questão nacional vai estar muito presente a gente não viveu em qualquer momento da história não é preciso falar para vocês o que aconteceu nisso Brasil o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff inclusive eu encontrei a Ana do Rio na quarta-feira dá sempre uma alegria enorme reencontrar a Dilma que é aquela capacidade dela de resistência e eu vejo hoje a Dilma jogando um papel estratégico no mundo na frente do Banco dos Brinks mas a gente viveu tudo aquilo o afastamento da Dilma a prisão do Lula a criminalização do PT eu sei que para vocês não foi fácil na cidade de vocês andar naquele momento eles tentavam impor uma lógica que era o seguinte eu que eu tive que enfrentar o método mas nós sempre tivemos convicção que a gente estava do lado certo da história eu lembro de uma cena que nunca vai sair da minha cabeça naquela prisão do Lula Meneguele eu estava em São Paulo quando aquele canalha do Sérgio Moro decretou a prisão do Lula fui correr no Instituto Lula e o Lula sai do carro e nós vamos atrás para o sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo ficamos lá duas noites e o Lula faz aquele discurso histórico no domingo e decide se entregar porque queria provar a sua inocência naquele dia pessoal vocês precisam ver tinha uma multidão ali querendo impedir que o Lula se entregasse as pessoas as pessoas estavam até bravas com a gente e eles não podem deixar o que eu vou fazer como é que é e as pessoas cercaram o sindicato do metalúrgico para impedir que o Lula sair mas naquele dia Cida o PT alugou um avião eu era líder do PT no Senado estava nesse avião estava Emílio o Atlase o Márcio Macebo não sei mais quem estava porque a gente queria chegar em Curitiba antes do Lula para ver ele entrando na sede da Polícia Federal ver a situação da prisão dele e nós pegamos esse avião depois desse avião nós chegamos em uma van e na van Cida estava tendo uma manifestação dessa turma bolsonarista soltando fotos e a nossa van ficou presa no meio daquela manifestação e a gente não conseguiu chegar na Polícia Federal eu me lembro que foi dessa situação e dentro dessa van que eu vi um helicóptero levando o Lula pousando na sede da Polícia Federal isso faz menos de 6 anos naquele momento eles diziam o seguinte vocês acabaram o Lula nunca mais vai ser nada o PT não vai ser mais nada eles decretaram a nossa morte e se eu tenho orgulho de ser desse partido pessoal porque eu tenho uma convicção a gente virou o jogo porque teve coragem de remar contra a Maré a gente teve coragem de levantar a voz contra aquele Moro e hoje ele está desmoralizado e vai ser cassado porque naquele momento não era fácil aquele Moro foi no Senado começo em 2016 naquele processo de prisão do Lula naquela ofensiva e o clima era um clima tão assim ninguém poderia falar nada que eu subi na tribuna e questionei ele daquele vazamento daquela conversa da Dilma com o Lula foi pra cima dele pra você entender como o clima era a Cida conhece minha família lá na lá na Paraíba quando eu desço da tribuna minha mãe me liga disse você é um louco porque era o clima do país eles estavam querendo intimidar eu estou falando toda essa história pra dizer o seguinte pessoal o maior erro nessa eleição municipal é alguém querer esconder o lado querer esconder as bandeiras vermelhas sempre tem que pensar isso sempre tem que pensar olha aqui tá ruim eu vou não não tem jeito nós somos isso é claro que ser Lula CPT em alguns lugares é uma maravilha eu vejo o pessoal que é baiano aqui me dá uma inveja dos baianos me dá uma inveja dos baianos eu que sou paraibano fui me meter lá no Rio de Janeiro tem lugares que são diferentes a cidade que eu fui prefeito em Nova Iguaçu de quase 900 mil habitantes eu fui eleito o Lula foi eleito presidente em 2003 e eu sou candidato em 2004 eu fiz uma coisa que eu aconselho vocês fazerem o Lula tinha feito na campanha de ele a caravana da cidadania eu ia cada dia cada final de semana para dois três bairros e a gente escutava e as pessoas viam a gente presente e ali a gente aprendia questões muito concretas que fazem uma diferença danada lá no bairro Cabo Sul eu sabia qual era o principal problema era assanhamento esgotar céu aberto quando chovia eu sabia então esse processo aí é um processo muito importante que a gente pode ir construindo desde agora mas Nova Iguaçu eu vou dar o exemplo Nova Iguaçu para vocês entenderem as mudanças Nova Iguaçu é uma cidade muito evangélica a Baixada Fluminense tem muito evangélica lá em 2004 isso não tinha problema nenhum nós do PT não tinha problema nenhum não existia isso que existe a gente entrava nas igrejas a gente falava normalmente em qualquer igreja evangélica hoje por exemplo nós temos um problema em Nova Iguaçu o Bolsonaro ganhou a eleição em Nova Iguaçu com quase 65% dos votos então uma disputa eleitoral no Nova Iguaçu tem sua complexidade por isso que tem a questão geral nacional mas tem a questão específica agora em qualquer cenário como esse lá em Nova Iguaçu nós estamos estudando o que fazer nós vamos ter candidatura própria PT não vai ser eu que eu tenho as tarefas aqui de trazer a militância lá nossa do partido sempre às vezes que é venha prefeito venha prefeito para ajudar lá João pessoal vou claro mas veja mesmo no cenário em que Bolsonaro ganha como ganhou em Nova Iguaçu o maior erro é a gente não entender que nós somos fortes porque o Lula teve em Nova Iguaçu mais de 35% dos votos é muita coisa pessoal é muita coisa para ele estar uma largada grande e para tentar ver nos debates da eleição como interferir como fazer a disputa eu quando falei do Nordeste quando falei da Bahia é claro que em alguns lugares a força do Lula é tão grande que eu acho você ter o apoio do Lula eu acho que em todo o Brasil eu acho que as nossas campanhas Humberto não sei a opinião de vocês Marilu eu acho que a figura do Lula porque vai ser isso nós vamos ter um embate muito forte com o bolsonarismo em 2024 eles vão vir com as pautas deles eles vão vir tentando impor os discursos deles é claro que essa tática bolsonarista sempre tem muito discurso oportunista mentiroso de fake news inventam de tudo eu quando falei da questão evangélica na Baixada Fluminense tem lugares que a questão evangélica não tem tanto peso mas tem lugares que esse tema tem que ser enfrentado a gente tem que tentar dialogar com alguns setores a gente tem que desmentir a campanha de fake news a Maria do Osário falou algumas coisas cadê as igrejas alguma igreja foi fechada no Brasil agora tem alguma perseguição mas é um embate muito duro que a gente vai ter que fazer companheiros eu quero encerrar para escutar vocês mas dizendo o seguinte olha eu estou muito confiante estou com muita esperança e que a gente vai colocar o Brasil nos trilhos eu quando fico olhando tudo isso que a gente viveu Jalves o golpe que houve esse bolsonarismo ele não nasceu hoje na história do Brasil quando você vai olhar a ditadura militar concretamente você sabe que quando o Gásio era presidente da república tinha um comandante do exército chamado Silvio Frota que ele se levantou contra a abertura política que ia acontecer e se você vai ver a turma que estava no entorno de Silvio Frota era o general Heleno era o brilhante Ustra nós temos no Brasil uma facção de extrema direita muito violenta eles tentaram em 81 no dia 1º de maio explodir uma bomba no Rio Centro onde tinham 30 mil pessoas no show da MPB pouca gente lembra depois daquilo houve 40 tentativas 40 ataques de bombas no país inclusive na seta da OAB matando a dona Lida Monteiro pouca gente lembra o Bolsonaro tem o livro do Luiz Bacufo tinha um plano para explodir quartéis e o Guandu foi essa turma que tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro foi essa turma que quase explode uma bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro véspera de Natal essa turma que nós estamos enfrentando são eles que nós estamos enfrentando nesse momento é por isso que eu digo o seguinte essa eleição é muito importante porque a gente tem que organizar o povo eu acho que tem uma tarefa do PT nesse momento é crescer chamar militantes organizar o povo para a gente enfrentar isso que está aí e eu acho fundamental que nesses julgamentos do Supremo Tribunal Federal por isso que estão tentando emparendar o Supremo Tribunal Federal pessoal porque para a gente passar limpo isso que aconteceu esse julgamento dia 8 de janeiro tem que ir as últimas consequências com a prisão desse criminoso Jair nesse dia eu sou isso eu sou dizendo Maria do Rosário que a relação nossa PT e governo tem que estar cada vez mais forte mas no sentido também do governo entender que tem que fortalecer o PT no sentido que também que nós temos um parque estamos fazendo obras mas a gente tem que entender em cada território quem são as pessoas quais são os lugares as prefeituras eu falo isso pessoal porque as vezes eu vou falar um tanto para vocês eu acho que é um republicanismo burro do nosso lado eu fico vendo alguns lugares a gente alimentando gente bolsonarista isso é de doer não pode ter essa visão a gente tem que saber disputar esse território porque o momento é um momento decisivo da história do Brasil pessoal olha o Lula vai dar certo o Lula tem que dar certo porque o que é o único alternativo ao sucesso do Lula é a barbárie é a volta desse sistema direito é por isso que eu as vezes eu quero encerrar já estou falando muito vocês me veem falando e as vezes sendo chato e falando de economia muito e falando não eu sou contra de Fp vai do zero porque pessoal a economia tem que crescer com o Lula o Lula quando foi presidente nas duas vezes a economia cresceu uma média superior a 4% era a vida do povo mudando o discurso dessa turma a gente conhece é fake news inventam Deus pátria família liberdade aborto é tudo que eles inventam a gente só tem uma coisa melhorar a vida do povo mais pobre abriga o mundo com essas coisas isso tem a ver com a economia então companheiros vamos à luta nós vamos ter muita luta as vezes depois da eleição a gente achar puxa parecia que um certo sentimento que a gente elegeu o Lula e estava tudo resolvido na verdade não é é mais uma batalha e a batalha agora fundamental para a gente nessas eleições municipais é defender esse projeto é defender a inclusão do povo e saber pessoal que vocês aguentaram naquele momento mais difícil porque a gente tem uma causa e a nossa causa vocês sabem que é a causa desse povo que foi largado historicamente do Brasil vamos em frente viva o Partido dos Trabalhadores viva o Brasil Bom, excelentes falas nessa mesa eu sugiro que a gente faça uma abertura aqui para algumas perguntas alguns comentários sobre esse tema de como fazer análise de conjuntura municipal vou sugerir um número se vocês acatarem tudo bem eu sugiro que a gente faça uma abertura de oito inscrições de três minutos quatro homens e quatro mulheres eu já estou vendo três companheiras só um minutinho três companheiras no fundo uma pronto quatro mulheres as três companheiras que eu apontei você que levantou a mão eu estou vendo você 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 três companheiros e você Tauã quatro companheiras vocês viram quem eu apontei que se levantava vocês viram pode ser se a plenária concordar nós abrimos mais duas uma de homem e uma de mulher se a plenária concordar concordam então pronto companheira e falta um homem você pega o nome das pessoas por favor ainda bem que chegou o nosso companheiro deputado federal Washington Pacuá ex-presidente de faculdade em Rio de Janeiro antes da gente fazer essa dinâmica que a gente pode fazer é um pouco mais breve porque nós abrimos dez inscrições a gente passa a fala para o Pacuá e em seguida a gente ouve vocês tudo bem? muito obrigado Pacuá eu só queria fazer um vídeo pode sim vou me inscrever por favor daqui pra frente por favor pra quando falar em genocida fala só Bolsonaro não fala Jair é justo? então lá a gente chama ele de outro jeito a gente chama de Saltonaro temos alguns afelidos meus queridos minhas queridas companheiras e companheiras é um prazer estar aqui saudar toda a mesa nossa futura prefeita Rosário Lindbergh não vai disputar eu fico dizendo que vai disputar é um negócio mas não vai vai dizer que eu sou filho Lindbergh depois foi filha do antigo do Vladimir Palmeira que foi nosso grande líder na Câmara dos Deputados líder de cidade de 1868 foi uma figura importante lá no PT do Rio de Janeiro enfim como é que alguns erros na vida o PT está bem descansando em casa o Vladimir dizia uma coisa que ele marcou muito quando eu era jovem quando eu tinha lá meus 15, 16 anos no PT eu estou no PT desde os 14 anos na cidade e o Vladimir dizia o seguinte o cara de esquerda tem que ter adversário o cara de esquerda que não tem adversário tem alguma coisa errada a gente não pode querer ser unanimidade de uma cidade de uma sociedade de classe uma sociedade marcada pela desigualdade uma sociedade marcada pela pela brutalidade como é a sociedade capitalista e pior ainda a sociedade brasileira que é sequer o capitalismo tradicional nós somos um engenho colonial ainda então em pleno século XXI lutando para deixar de ser um engenho colonial para deixar de ser um aparato colonial a serviço dos interesses externos então numa sociedade dessa não é possível ser de esquerda querendo ser unanimidade então eu digo isso porque o tema é conjuntura municipal e para a gente discutir análise de conjuntura municipal a gente tem que discutir a estrutura da sociedade não adianta a gente querer no âmbito da disputa da cidade a gente querer ser um partido que não briga com ninguém um partido que é amigo de todo mundo porque eu digo isso assim eu ajudei a fundar o PT e Mari Cárcio em 1986 quando fiz inclusive tinha 15 anos quando fiz a campanha do Vladimir Palmeira para constituinte ele ganhou aquela eleição eu tinha 15 anos de idade e ajudei a fundar o PT ele era um garoto vindo da favela do Caramujo de Iterói cheguei em Maricato 11 anos de idade escola pública e ajudei a fundar o PT a gente era párea da sociedade você perdia todos os amigos se andasse com a estrelinha tem gente que acha que isso só aconteceu agora com o mensalão mas a gente andava com a estrelinha e perdia todos os amigos e nós fundamos o PT e meio que matinando não sabia o que a gente tinha eu até tinha alguns votinhos que era líder estudantil e fui candidato a vereador em 1992 tive 289 votos era voto naquela época dava para eleger tinha gente que elegeu com menos mas o PT não tinha legenda não tinha candidato e depois fui candidato em 96 tive 356 votos também não fez legenda e o PT lançava candidato a prefeito porque a gente era abusado aí lançava candidato a prefeito o prefeito tinha 1% 2 mil votos 6 mil e poucos votos depois em 2000 eu era tesoureiro do PT estadual e resolvi largar a tesouraria para ser candidato a prefeito um grande amigo nosso meio de Lindbergh o Neiva dizia assim rapaz tu tá maluco tu é dirigente do PT tu nunca vai ser prefeito de Maricá coloca isso na cabeça cara eu como sou pobre e abusado eu falei ah é larguei a tesouraria e voltei para Maricá para ficar 24 horas fazendo política e Maricá direto e naquela época tinha aquele negócio do carequinha aí do tal do Marcos Valério a direção nacional do PT me apresentou um tal de Marcos Valério dizendo que ele era o marqueteiro e que ia resolver os problemas do mundo aí na primeira reunião eu falei assim olha o meu slogan como é que você está pensando para a campanha o meu slogan é o seguinte Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus e tinha uma foto de esforapé do elefante que tem má razão do Maricá e o slogan eu falei mas isso é uma slogan para a política eu falei camarada eu te rolo uma coisa da minha cidade conheço eu mas você nunca foi lá nunca vi como é que isso não é slogan para a política aí eu falei eu não quero um marqueteiro eu quero uma graninha o que diante vocês vão pagar o marqueteiro me paga um panfleto me paga um panfleto que está bom eu enfrentei a eleição de 2004 em 2000 tive 2400 dobrei a votação que tinha em Maricá os prefeitos de mil e pouco para 2400 mas como dizia o Florestan Fernandes a soma de duas fraquezas não faz uma força né aí resolvi ficar em Maricá chegamos lá e resolvi o que? por que eu digo isso? e resolvi compra-briga com a burguesia da cidade com o eixo da dominação da cidade que era na época empresa imônica Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa imônica fiz um panfleto punido com papel coche que não saia tinta na mão que o cara mais pobre não jogava fora porque ele nunca pegou papel tão bonito né fiz o endivida e todo fiz aquela campanha trocando cheques aprender uma tecnologia maravilhosa que era pegar o cheque nosso e no agiota trocava com 10% no mês seguinte a gente trocava pegava com outro cara com outro agiota o valor mais 10% pagava o cara e ficava devendo a outro e fiz uma campanha assim aí eu tive fui para a eleição tinha o prefeito da cidade e um ex-prefeito e o papazinho do PT eu tive o prefeito foi reeleito com 13.400 o ex-prefeito teve 12.700 e 86 e o papazinho teve 12 e pouco 12.300 e pouco mais ou menos isso eu deixei de ganhar a eleição por 700 votos no dia na segunda-feira da eleição eu saia e as pessoas choravam choravam não tive dinheiro fiz uma campanha trocando cheque com a geólica e as pessoas choravam quem votou no prefeito dizia porra eu não votei em você pensando que o Wilton ia ganhar o ex-prefeito e o cara que votou no ex-prefeito eu votei nele pensando que o Ricardo ia ganhar o prefeito se eu soubesse tinha votado em você e aí na eleição de deputado o seguinte eu fui candidato de deputado o pessoal do PT dizia rapaz não tem patrimônio já você não pode disputar eu falei gente a política isso o Bolsonaro está ensinando a gente a política é disputa permanente se eu não for candidato de deputado agora e ficar vivendo dos meus 12 700 o vice-prefeito que era o cara da burguesia da cidade era candidato estadual ele vai com medo dos votos que a cidade vai votar no candidato da cidade não quer saber se é de esquerda ou de direita e fui candidato de deputado termando contra todo mundo aí tive em Maricá 16 mil votos mais que o prefeito eleito no estado 22 tinha uma ideia naquela eleição o Freixo foi a primeira vez que ele foi eleito com 13 no PSOL no dia 22 e aí quando eu saía na rua já era o prefeito a eleição tinha acabado e ganhei a eleição ganhei a eleição com esse slogan Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus slogan contra os marqueteiros mas que incitia na disputa verdadeira e real da cidade cidade lançada do auditório em que a empresa de ônibus não deixava nenhum supermercado nenhum empreendimento nenhuma empresa se instalava na cidade e queria que você pegasse o ônibus dela para Niterói a cidade não crescia primeira coisa que eu entrei antes de 2013 das manifestações de 2013 2013 primeira coisa quando a gente fica velho a gente começa a não saber se é 93 antes das manifestações de 2013 nós criamos a empresa pública de transporte a EPT a empresa pública de transporte eu passei rápido e os ônibus são apelidados pelo povo não por nós pelo povo de vermelhismo porque são vermelhos aí eu falei eu dei uma passada rápida no painel da cultura e falei isso é disputa cultural eu me lembro que a promotora chegou para mim a promotora chegou para mim e falou assim prefeito o senhor não pode colocar o nome de EPT isso é propaganda para o partido eu falei minha senhora deixa eu falar uma coisa para a senhora eu aprovei na câmara um lei o nome empresa pública de transporte se a senhora tirar a letra E a letra P e a letra T do alfabeto eu mudo o nome se não tirar eu não mudo tá lá EPT os vermelhinhos rodando isso isso é o problema do déficit político da humanidade do capitalismo porque você promete uma coisa na política que imagina você pede uma pizza você tá lá entra no iFood pede uma pizza aí você quer uma pizza portuguesa aí o cara te entrega um a baiana você vai dizer eu não quero essa merda eu não vou mais pedir nessa loja a política é assim você vai para a eleição o cara te vende um monte de transformação na hora que vai te entregar te entrega outra coisa tá uma desmoralização da política tá uma desmoralização da política e o povo tem razão então quando a gente foi lá quebrou o monopólio da empresa de ônibus eu brinquei pra cacete o tribunal de justiça proibiu o ônibus parou de rodar aí eu fui fiscalizar a empresa que estava mais velha e cacei a concessão da empresa e aí botei metade da cidade o vermelhinho o Fabiano entrou depois e a empresa a grande empresa que mandava na cidade a concessão acabou e nós não renovamos a concessão e botamos o vermelhinho que foi o slogan do Fabiano na eleição dele que foi meu candidato que hoje o prefeito tá saindo e eu tô entrando de volta que é vermelhinho era um funk vermelhinho na cidade toda vermelhinho na cidade toda era o principal slogan dele então nós cumprimos a promessa que fizemos ao povo e fizemos mais então nós disputamos a cidade nós vencemos a disputa por quê? porque nós depois vencemos várias disputas eu tô voltando depois de 16 anos de PT governando pra mais oito porque nós entregamos aquilo que a política promete e no geral não entrega então dizendo isso pra acabar eu vou deixar o sábado de vocês vou dizer o seguinte a disputa e a conjuntura municipal tem muito a ver da gente pegar o sentimento da cidade o sentimento da cidade tem a ver com a luta de classe real a luta de classe real o povo não acredita que o político vai enfrentar o domínio da cidade o coronel o domínio aquele que oprime a cidade nós temos que no mapa da nossa cidade cada cidade tem sua própria dinâmica no mapa da nossa cidade a gente precisa identificar qual é o principal agente de opressão do povo como disse Vladimir Palmeiro não podemos crescer amigos todo mundo nós temos que ter uma briga a esquerda tem que ter uma briga a esquerda tem que ter um adversário nosso adversário é o principal adversário de classe não é não fazer aliança talvez no PT eu brigo às vezes com o meu amigo Lindbergh eu sou o maior aliancista que tem no PT só sou igual o Lindbergh quando eu aproximo a eleição ele faz aliança também a gente briga muito eu brinco com ele e desavisa ele faz as alianças quando chega a eleição eu sou trevoso desde sempre então eu sou o maior aliancista que tem no PT mas aliança tem limite aliança tem que ser feita para fortalecer o nosso campo para derrotar o adversário principal nós temos que ter um adversário principal em cada cidade o adversário principal é aquele que oprime mais o povo da cidade que domina a cidade é aí que a gente faz análise de conjuntura é aí que a gente enfrenta o leão é aí que o povo vende o PT na esquerda aquele que defende o seu interesse e que não faz negociar para vender o interesse do povo então é por isso que depois de tudo que aconteceu na prisão do Lula na tentativa de desmoralização do PT na criminalização do PT é por isso que nós voltamos por cima então o PT podem falar bem ou mal do PT do Brasil afora a dita esquerda de classe média tem mania de falar mal da gente dizendo que eu sou moderado o senhor mas quem nunca havia lutado no país é o PT e é por isso que o Lula é a grande liderança popular que é e é por isso que nós vamos continuar sendo a principal força de mudança e a principal força de esquerda no Brasil porque nós temos compromisso com o povo que nunca traímos o povo brasileiro muito obrigada foi bom ter te esperado pessoal como nós combinado nós abrimos cinco falas dez falas cinco homens cinco mulheres vamos tentar fazer dois minutos com no máximo mais um para concluir ou sobre o tema ou uma pergunta para essa mesa sobre o tema tudo bem eu vou ler os nomes que o meu companheiro querido conseguiu anotar aqui e aquelas pessoas que eu sinalizei como uma fala e que não estão anotadas por favor vocês me dizem o nome para que eu possa anotar também tá bom então ele conseguiu anotar aqui a nossa querida Zezé do povo Dayane Pereira muito obrigada Dayane Pereira Aline e Juliette e eu contei mais duas mulheres que não estão anotadas você Lucimar Lucimar e quem foi foi você também né tá faltando você e umas três lá do fundo você repete seu nome para mim qual o seu nome isso aqui é o Dayane isso aqui é Dayane né tudo bem tá faltando uma das mulheres que eu anotei aqui do fundo como é o seu nome companheira Gorete pronto agora os rapazes Gleison Tauan Donizete e quem foram os dois rapazes pronto William eu apontei um dos rapazes ali do fundo qual é o nome Renan Renan então pronto vamos começar eu aviso com dois minutos tá bom Zezé do Povo bom dia boa tarde né senhores autoridades por aqui presentes demais público seus companheiros é uma honra muito grande estou ouvindo de Minas Gerais e tu e o Tava lá no vinguinho daquele mapa de Minas Gerais e muito feliz e não poderia deixar rapidamente de fazer os sentimentos que eu tenho para que o nosso partido PT possa fortalecer mais eu fiquei ouvindo a nossa deputada Maria do Tava o nosso companheiro todos vocês falarem em uma só voz que nós temos que trabalhar e não perder tempo para que o nosso partido PT possa ser a liderança que sempre foi eu tive a oportunidade hoje de manhã de conhecer esse grande homem grande mobilizador do PT ainda recente Jair Meneghel eu conhecia por nome mas não conhecia pessoalmente mas lembro que quando levantava a voz e fazia uma convocação paralisação para o PT para o sindicalista parava e o Brasil se manifestava sem medo passou o momento da prisão do Lula graças a Deus conseguimos ter o nosso presidente firme e construído o nosso país novamente e ajudando todo aquele povo que necessitado e que esperavam novamente por essa vitória mas o que está acontecendo eu quero dizer que não sei autoridade vocês que estão aqui presentes ouça minha voz o que eu tenho visto nas cidades pequenas é os presidentes dos nossos partidos coligados com os outros prefeitos e prefeitos de outro município não tem importância se eles fizeram compromisso anterior mas eles não podem abandonar o povo do PT eles não podem abandonar os petistas eles têm que motivarem trabalhar trabalharam e buscar a comunicação para despedir crença e ter oportunidade das mulheres as mulheres sempre foram guerreiras grandes mobilizadoras para que criem de novo marido me ajudem fazer com que criem os núcleos de mulheres porque aqueles presidentes que não tiveram condições e nem fizeram de trabalhar filiando e tornando o partido forte na sociedade o núcleo de mulher tenha oportunidade e condições de fazer grandes filiações e mobilizando as mulheres porque as mulheres fazem barulho e elas fazem o partido ficar forte e crescer de novo e nós sermos o partido que sempre fomos então é esse o meu pedido me ajudem o PT está fraco nos municípios senão nós vamos ter poucas vitórias de vereadoras poucas vitórias de prefeitas e prefeitos também mas muito mais nós as mulheres seremos prejudicadas muito obrigada com licença a todas e todos meu nome é Gladys sou de Belo Horizonte acredito que essa eleição é um marco não apenas como um barômetro para avaliar a situação do governo federal mas algo também muito importante nós vencermos as eleições em 2022 mas algo que é uma tarefa contínua que é a derrota do fascismo precisamos enfrentá-lo intensificá-lo e nesse sentido tem um texto normalmente quando a gente fala de política a gente vai sempre na área da humanas mas o cara das ciências exatas o Albert Einstein tem alguns textos de reflexão política que são importantes que ele fala sobre a questão do desemprego e o perigo fascista que ele fala que uma das medidas importantes para se combater o fascismo no caso da Europa é a alimentação e o higiene porque lá a questão do gás o frio questões nesse sentido mas a questão do combate à fome isso é muito importante e nesse sentido o desenvolvimento econômico do Brasil a gente fazer essa disputa nesse sentido é importantíssimo na garantia do aumento real do salário mínimo de garantir a alimentação a efetivação das políticas públicas então isso é muito importante e a gente capitalizar essas conquistas e a segunda questão dos municípios está ligada a questão das vilas e das favelas nós precisamos sair aqui dessa conferência com espírito de retomar de fortalecer o trabalho nas vilas e nas favelas são mais de 16 bilhões de brasileiros muitas vezes quando organizávamos a classe trabalhadora nos anos 90 2000 eram muitos trabalhadores nas fábricas hoje muitas vezes nós vamos e tem poucos e aonde que estão esses trabalhadores nos aplicativos estão nas favelas então é fundamental que a gente retome esse território de cabeça erguida e que nós façamos que o partido dos trabalhadores intensifique sua conexão com os trabalhadores e que a gente saia bem disputando esses territórios organizando para fazer uma grande campanha que o presidente seja exitoso e retome todas as vilas e favelas do nosso país bom dia gente eu me chamo Théônia Pereira sou vice-presidente nacional do movimento popular da juventude e a única mulher jovem pré-candidata no meu município que é a Terezina capital do Piauí eu saldo a mesa em nome da Maria do Rosário do querido Quaquá e saldo a plateia em nome da minha amiga vereadora lá de Belém Beatriz Caminha eu queria fazer aqui mais uma fala sobre a construção interna do nosso partido porque a gente fala muito em crescer e a gente vem crescendo e perdendo a nossa identidade perdendo o que de fato nós somos tem pessoas vindo pro PT sem o menor comprometimento tendo o mandato não cumpre os nossos princípios não sabe o que é que nos mantém mas a gente tem uma grande bancada e onde é que a gente ganha com isso a maioria das vezes nem contribui com seus filhos Quaquá tu vai ver lá a filiação tá lá não tá nem paga e o cara tá no partido usando a nossa legenda usando o nosso potencial e não contribui minimamente com o PT e a gente fala muito sobre ir pro povo chegar nas pessoas mas a gente é o próprio povo gente a conjuntura é a nossa vivência somos nós que pegamos ônibus somos nós que moramos distantes das universidades dos jovens a gente que sofre pra chegar nos lugares então eu lembro muito de uma reunião que o Lula participou que ele perguntou quem tava na reunião que ganhava até um salário mínimo acho que o PT vem muito perdendo essa identidade de quem ele é por isso que a gente cada vez mais tá se distanciando e falando do povo como se o povo fosse uma exposição e não é a gente perdeu a vivência e o último período a gente vem passando por grandes mudanças fomos crianças no governo Lula e estamos sendo adultos no governo Lula então por exemplo foi graças às políticas públicas que eu alcancei o ensino superior sou a primeira mulher da minha família a ser formada e consegui isso como a parte de casa Maria do Rosário morava 17 quilômetros longe da universidade por dia por dia andava mais de 50 quilômetros pra poder estudar e tinha dia que eu ia pra universidade só tinha 80 centavos então tinha política pública tinha universidade mas o que mantinha muito é sobre os sonhos o Ariano Sócio não diz muito que é o sonho que leva a gente pra frente então que o PT continue sendo esse sonho no coração de toda a classe trabalhadora e de todo o Brasil a finalização de curso linda a finalização de curso linda a finalização de curso linda eu estudo análise de discurso político e aí foi o último ano de graduação foi muito difícil porque a boa eu sou formada em letras e hoje eu faço pós-graduação e aí na época da graduação eu estudava discurso político e eu queria muito analisar as cartas que o Luiz escreveu na prisão que inclusive ele escreveu a carta pra mim e aí todo mundo brigou a banca bateu muito mas eu tive peito e coragem o que não me faltou foi um incentivo graças a Deus o Quaco apoia uma juventude que é comprometida quando ela é trabalhadora que mora distante dos grandes centros ele mais do que ninguém sabe a importância disso então sou muito grata ao PT ao Luiz sobretudo ao apoio do Quaco durante esses anos que vem sendo fundamental pra construção política em cada estado que o MPJ nos encontro agora agora Maria aí a Tauã de Ilhéus Ilhéus ou Itamuna Tauã? litoral sul do mesmo jeito o pessoal lembra de Ilhéus o mais caro gostoso que é a praia né? turma bom dia companheiros e companheiras que presentes saúdo a mesa a pessoa de Helen minha conterrânea de estado vai ter muita alegria e eu quero falar aqui companheiros nós estamos na luta partidária na luta também da eleição começar falando por aquilo que o companheiro é a igreja com a gente a gente tem que ter alegria e coragem de relembrar quem nós somos nós somos militantes nós somos o maior partido de esquerda da América Latina porque quem já foi candidato aqui no município sabe que já ouviu aquela velha frase o Lindbergh também falou poxa mas o PT poxa mas logo o PT por que você vai com outro partido porque nós não temos vergonha de defender o projeto que transforma o Brasil quem não tem vergonha são aqueles que sempre se beneficiaram da verba pública para interesses privados nós temos que vestir a nossa camada vermelha com muito orgulho nós temos que fazer a defesa e aí qual é o nosso grande desafio no município é encontrar o Lula é encontrar o governo federal lá na nossa cidade lá no nosso bairro isso é um compromisso individual aí não tem como abandonar é do militante é do candidato tem que ir no Minha Casa Minha Vida e conversar com as pessoas que aquilo é um projeto do presidente Lula é um projeto do PT porque muitas vezes lá no município o que acontece é que o prefeito toma pra si é que o prefeito vai entregar a chave é de que ele que vai fazer a festa de inauguração e aí a pessoa fica grata àquele que entrega a chave na mão mas se esquece muitas vezes do que é o projeto e isso acontece muito então o nosso desafio como o companheiro antes falou aqui é de ir naqueles programas sociais que nós temos a alegria e o orgulho de falar mas muitas vezes são esquecidos lá na ponta e aí eu quero continuar falando de que se a gente tem que se apropriar do governo das nossas políticas e fazer o Lula presente e o PT presente nós precisamos também saber de que essa campanha nós temos que estar em vigília a gente é do PT o povo fala da Bahia por causa do nosso potencial da Lindeberg lá da Bahia da força que a gente empurra o 13 na urna mas tem que ser vigilante porque a gente pode estar ganhando o governo e perdendo o poder nós tínhamos na Bahia Lindeberg mais de 90 prefeitos do PT hoje nós temos na Bahia pouco mais de 30 nós continuamos dando a votação para Lula mas nós estamos perdendo embaixo isso é um alerta para a gente disputar a prefeitura com o 13 no peito no coração e sabendo de que a aliança é necessária a aliança é importante é o que viabiliza o nosso governo mas é o nosso projeto que no final segura a onda no tempo da prisão porque eu estava lá também companheiro segurando as grades para tentar impedir de que o Lula fosse preso e nesse momento a base aliada não estava quem estava era o militante do PT do 13 e para fechar eu queria estar aqui falar da minha felicidade estar vivendo esse momento ainda jovem antes dos 30 falar de que há 9 anos atrás eu conheci aquele aquele cara na minha primeira vez do PT no interior da Bahia em Uruçuca no primeiro movimento lá no início do nosso famoso PED e eu me apaixonei pela vitalidade de ver um jovem sair do movimento estudantil enquanto eu era universitário falando daquilo que se conquistou no Brasil a partir da luta do Partido dos Trabalhadores então eu estou muito grato de estar vivendo esse momento e de ser pré-candidato defendendo o PT no interior da Bahia muito obrigado por isso Aline Juliette Aline Juliette Bom dia companheirada meu nome é Aline Juliette eu sou advogada mestre em políticas públicas fui candidata a vereadora em Natal em 2020 e hoje eu sou a primeira suplente eu quero cumprimentar mesmo em nome do Lindbergh e da Maria do Rosário que eu já tietei lá em Natal Lindbergh lá no gabinete da governadora eu fui lá bater uma foto também com a Maria do Rosário então aprendo muito sempre nesses espaços é minha segunda vez em Brasília eu gostaria de comentar nesse debate conjuntura municipal um pouco como foi pra mim ser candidata a primeira vez porque como mulher negra como a companheira do Piauí a primeira da família conclui a faculdade vários de nós do PT temos essa história fui aluna do Instituto Federal no primeiro mandato do presidente Lula fui aluna da Universidade do curso de Direito mandato da Presidenta Dilma e quando eu decidi ser candidata a vereadora em 2018 Natália Bonavides que é deputada federal ela lançou a campanha para deputada e se elegeu e aí ficou um espaço e eu na minha campanha em 2020 quem me ajudou foram meus amigos minha rede de contatos da universidade o pessoal foi se filiando no processo e se filiando depois da campanha o que é que eu fiz na campanha mobilizei minha história de vida essa coisa de ser a primeira da família de entrar na universidade minha mãe empregada doméstica todas as políticas públicas que foram os governos do PT que me proporcionaram ter essa mobilidade social e educacional e na sociedade muitas famílias estão passando por isso as políticas públicas do PT estão permitindo que filhas de empregada doméstica filha das classes populares cheguem à universidade e outros espaços que nunca imaginaram então pensando nisso eu formulei uma pergunta porque é um novo perfil de eleitorado até quando eu cheguei à suplência e aí foi elas por elas eu me filiei em 2018 foi uma candidatura quase independente e aí muitas pessoas nossa que perfil diferente porque a Lini não é de sindicato a Lini não é de um movimento social eu era da universidade eu pesquisava política para as mulheres política da igualdade racial me posicionava na UAB fui vice-presidente da comissão de direitos humanos então eu quero perguntar para vocês que estão na mesa como o PT como o partido e como as candidaturas majoritárias nas capitais podem apoiar essas novas lideranças pessoas que como eu dialogam com novos públicos que o PT antes enfim sindicato a gente mudou a gente mudou o perfil como o PT pode ajudar a gente muito obrigada meu bom dia a todos e todas para ganhar tempo não vou nem complementar mesmo é o seguinte em 1989 nós perdemos a eleição uma das campanhas mais lindas que eu vi até hoje na avaliação da eleição o primo de Arruda Sampaio o saudoso primo de Arruda Sampaio ele disse o seguinte nós perdemos a eleição porque nós conhecemos a realidade concreta do cidadão ou pensamos que conhecemos mas a gente não conhece como ele vê o problema dele por isso que não basta você ir no bairro e olhar o buraco ou a falta do saneamento e aí eu digo que nós temos uma diferença grande entre olhar e ver quando eu olho para uma cadeira eu vejo o formato dela quando eu vejo ela eu tenho que ver da onde vem a matéria-prima o trabalhador que operou ela a energia que gastou na nossa campanha é assim quando eu for e nós precisamos participar agora do momento da coleta que é fazer essas caravanas essas rodadas pelos bairros lá pelas vilas etc para ouvir a gente não deve ir lá agora nesse momento para falar o que vai fazer porque senão a gente não vai conhecer o problema e como o cidadão vê o problema dele se eu conhecer o problema dele e ver como ele vê esse problema eu vou voltar depois na campanha e devolver em política pública e não podemos jogar pedra na lua por isso que o Lula é o que é quando ele fala o cidadão vê o desenho daquilo que ele está fazendo nós numa eleição precisamos ser assim quando falarmos das nossas propostas o cidadão precisa ver o desenho não é aquela coisa longe que ele não consegue nem entender a gente precisa ver o desenho do que ele está falando eu fui coordenador do orçamento participativo por 4 anos e 3 meses o orçamento participativo eu aprendi que é uma outra coisa que eu costumo dizer eu não posso ir para a campanha eleitoral dizendo que o povo vai ajudar eu a fazer as coisas eu tenho que ir para a campanha eleitoral dizendo que eu vou ouvir que eu já ouvi que eu tenho essas propostas porque o povo paga nosso salário ele quer quem resolve o problema dele então eu tenho que ir lá dizer que eu já conheço os problemas porque ele me ensinou e como eu vou resolver os problemas e depois continuar ouvindo a população coordenei para terminar eu coordenei um programa na prefeitura de Palmas que a gente ganhou em 2004 chamar a prefeitura nos bairros a gente dividiu a cidade em 6 regiões e fazia 6 eventos por ano a gente atendia de quinta a sábado 6, 7 mil pessoas 8 às vezes e ali a gente resolvia quase 100% dos problemas que tinha e depois retornava porque do mesmo jeito que o empresário faz pós-venda na administração a gente tem que fazer isso a gente conversa com o cidadão atende ele através dos nossos secretários etc depois a gente tem que ter o contato pelo menos por amostra para saber como ele viu a nossa ação então eu estou otimista acredito muito nessa eleição penso que cada realidade é uma realidade nós precisamos de acordo com a realidade conhecendo como o povo venceu o problema propor soluções que ele entenda que é possível resolver Obrigada Companheira Mocimar Bom dia companheiros e companheiros antes de mais nada eu quero escrever ler um texto que eu publiquei nas minhas redes sociais assim que eu ouvi a fala do companheiro de Bergen para Rosário cumprimentar ele com o time companheiras e companheiras estamos iniciando a conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Centro de Convenções Ulisses Guimarães meu coração é vermelho minha história se confunde com a história do nosso partido iniciei a militância em 1985 o PT tinha 5 anos hoje temos quase 44 anos é fundamental que nossa militância compreenda profundamente o significado de nossa história e nosso papel no Brasil nas transformações que fizemos e fazemos na melhoria de vida da classe trabalhadora e na consolidação da democracia no Brasil por que eu quis escrever esse texto acho que ouvindo a fala dos companheiros aqui essa preocupação de que nós dirigentes os dirigentes os militantes os militantes compreendam de fato profundamente mas que a gente faça esse debate com a sociedade que a gente mostre para as novas gerações de fato o que nós somos a gente tem que dar conta disso de forma muito profunda por isso por aquilo que o Mitbeck falou que nós enfrentamos enfrentamos duramente esse massacre essa tentativa de extermínio da gente eu sou professora do Cimar de Goiás enfrento a bala o boi e a bíblia o lado ruim desses três eu fui me ajudar com a da classe estadual em 2018 me transformando a arma do delegado Valdir enfrentando cartas das igrejas dizendo que essa é isso aquilo, aquilo, aquilo dentro da minha cidade de 200 mil habitantes aqui do lado de Brasília tem 30 quilômetros daqui da minha cidade eu di BRT eu di ônibus de lá hoje para cá fui prefeita lá de 2013 a 2016 que teve tudo estava com a presidenta Dilma no palácio quando ela saiu e disse nós voltaremos então eu acredito em 2018 foi muito interessante essa campanha porque eu lembro de um companheiro que falou para mim assim você não teve tanto voto para deputada porque você é petista demais então isso tirou alguns votos encontrei um empresário que no shopping me falou assim professora você sabe o carinho que eu tenho por você admirei admiro o seu trabalho a sua gestão de prefeito que foi excelente mas por que você não sai do PT? porque se você sair é mais fácil a gente apoiar e passou uns dois anos esse empresário me encontrou hoje eu entendo melhor porque você me disse aqui porque eu respondi para ele se eu saí do PT eu perdi minha identidade essa é minha história essa é a minha história para encerrar para encerrar eu queria dizer em duas eu estava sete vezes ganhei duas tenho orgulho de todas as minhas candidaturas em 2018 não era a candidatura que eu queria ser não estava com a cabeça para ser candidata mas eu disse eu tenho que ser o presidente Lula está preso eu preciso ser eu preciso dizer eu sou do PT a minha bandeira é vermelha eu sou do PT eu tenho orgulho da minha história e a nossa história o nosso partido é que mudou esse país para melhor então companheirada sejam candidatas sejam candidatos eu estou coordenando a campanha das mulheres em Goiás sou a secretária de mulheres também a secretária de ações nacionais com orgulho imenso e a emoção imensa de estar aqui nessa ouvir dessa juventude que tem 30 anos de Ndebeg eu tenho 38 de PT então Ellen que linda a nossa história que orgulho da nossa história e vamos dizer isso para as novas gerações eu dizia no ônibus hoje que a gente vinha nós temos que fazer com que os que estão entrando agora respeitem a nossa história e valorizam a nossa história mas nós que estamos há muito tempo temos que saber muito ou menos de verdade essa juventude que está chegando temos que saber a verdade é de verdade essa juventude que está chegando para assumir esse papel também um grande abraço a todas e todos e vamos à luta bom dia bom dia companheiros e companheiras saúdo aqui à mesa é uma pessoa aqui do Ndebeg também mais delusado que não está presente Ndebeg que tive a oportunidade de conhecê-lo em Curitiba no lançamento na fundação do acampamento Lula Livre dando bom dia boa tarde boa noite todos os dias lá no frio hoje a gente vai tirar foto e vai prestar quem ainda assistiu não pôs lá e não prestar pessoal aqui são muitas falas são muitas falas importantes é muito difícil são muito boas falas aí saiu o que é esse prefeito aqui eu fiquei até com vergonha de falar depois da fala dela que foi tão boa mas aí eu queria eu queria enfatizar eu venho de Bacabal no Maranhão e me senti representado nas palavras ali do Guacuá quando ele falou da agiota eu não peguei com agiota não mas peguei no cartão de crédito minha passagem que está aqui hoje assim como a de Curitiba não vou mais ainda para muitos eventos porque a gente paga tem que pagar 10 vezes tem que estar passa um tempo para pagar eu não tenho que comprar outra certo? é a vida de perdista mas uma coisa que eu queria destacar aqui o motivo da minha fala é um motivo que a gente vem trabalhando nas oficinas da Nova Primavera nos eventos de formação do PT que é como capitalizar os votos que o presidente Lula tem para o PT porque a gente sabe que os votos do PT na realidade são uns e na realidade os votos do PT são outros porque são os votos lulistas e a gente não vê isso por exemplo pelo menos no Maranhão onde a gente não teve nenhum deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores mas ao mesmo tempo tem no Estado do Maranhão com o Lula disparado lá em cima com o R$ 70 e como vocês explicam isso para mim analisando a questão dos cursos de formação do partido eu acho que o fundamental vai estar na comunicação não na comunicação de fake news que elege animal mas na comunicação que o Partido dos Trabalhadores e o Partido ele vai colocar na base o Partido tem que comunicar para a base e para a base e para a população saindo da bolha com toda a população mas a base está informada porque o Partido o Lula ele tem muitas obras tem o Minha Casa Minha Vida tem o Mais Médio o Minha Casa Minha Vida hoje que é um carro muito grande o carro chefe ele está acompanhando o Lula do governo Lula que está em muitas cidades muitos municípios mas as obras em si não falam por si só então o Partido ele tem que investir nessa comunicação com a base para que a gente no momento que estiver na base saber detalhar e não permitir não deixar que apenas os prefeitos e as lideranças que muitas vezes em nosso município estiveram destruindo o Partido dos Trabalhadores daquele município delegrindo a imagem de quem levanta a bandeira vermelha o nome do Lula e a estrela do PT mas são quem vão acompanhar realmente entregar a chave é quem está hoje nos altidosos Lula assim que assumiu o governo ele foi na minha cidade pequeno interior do Maranhão e agora vai até reformar o aeroporto porque não recebe voos mas teve capacidade para receber os dois aviões presidenciais porque Lula foi lá representando aquilo que o povo elegeu ele que foi assistiu os alacados que tinham naquela região do Maranhão e ele foi lá prestar assistência e hoje está devolvendo para o Maranhão 1640 casas no município de Bacabal mas muitos funcionalistas que estão realmente no governo é quem pode estar assumindo a frente esse projeto como se tivesse uma aliança com o PT então a minha pergunta e o meu questionamento para a mesa é que mecanismo o partido vai estar utilizando para potencializar eu sei que tem o Casa 13 tem muitas ferramentas que estão sendo trabalhadas mas como efetivamente vai conseguir trazer capitalizar esses votos do Lula para a base para os candidatos para nós para que os candidatos vereadores também feitos nossos princípios conseguir obter essa o reflexo dessa votação positiva para os nossos nomes muito obrigado muito obrigada só mais duas pessoas antes da gente devolver para a mesa Gorete se faltar um sobre a tua família por favor Marajosa quer falar bom dia a todas e a todos e a todos estão vindo? sim é uma satisfação imensa estar aqui ai eu digo que é um desão você disse que é uma satisfação que é um desão opa ele sempre nos provocou isso porque isso movimenta a gente então pode ser também tá entendendo olha só eu sou pré-candidata à vereadora por Golianha então a gente tem desafios imensos lá porque como a Luiz Cimar falou aqui que eu quero cumprimentar tem que ir de protocolo mesmo eu quero cumprimentar bem esse nome de Ellen Couto e eu tenho uma sobre a chama aérea e dizer que foi bastante contributivo a fala do Guapá e a fala do Guapá e a fala do Guapá pelo menos para o nosso projeto de Goiânia e lá a gente pretende e estamos fazendo o seguinte nós temos propósito porque as pessoas querem saber a primeira pergunta que me fizeram do grupo é por que você quer ser candidata? e aí eu fiz a brincadeira para dizer assim por que vocês querem que eu seja candidata? então é um diálogo tem que ser uma coisa de ida e de vida para se construir uma proposta uma plataforma que já começamos a escrever tem poucos pontos menos de 10 mas já tem uma proposta construída coletivamente uma outra coisa que a gente dá muito valor lá é a questão do respeito do reconhecimento intergeracional e e das pessoas acadêmicas até as pessoas que trabalham com a coleta do lixo os que a gente chama de agente ambiental também a pluralidade de segmentos para que a gente fortaleça a nossa proposta não que a gente vai sair e dizer vou resolver tudo de roteirão primeiro que a vereadora resolve muita coisa a gente articula então uma das coisas que a gente construiu foi eu quero ser vereadora porque para ter voz ativa para contribuir com os ajustes e transformações que Goiânia precisa então a gente precisa fazer essa leitura a outra coisa só queria dizer que situando que era a primeira que era para falar mas assim situando historicamente eu sou muito orgulho de uma das pessoas que contribuiu com a coleta de assinaturas para legitimar o PT em Goiás a outra questão que a gente organizou um encontro ainda em Goiás na região do Bico do Papagaio para poder contribuir com as mulheres extrativistas do Babassu para que elas participassem efetivamente da constituinte contribuindo na elaboração da constituição pelas mãos do Lula então deputado federal e líder da bancada e a outra coisa que eu depois mais tarde eu vim trabalhar no Congresso Nacional quatro anos pelo movimento social por meio da entidade Cefêmia e aí a gente descobriu que nós precisávamos de fortalecer as mulheres nos municípios fortalecer as pessoas com as questões de formação de compreensão da conjuntura política para que as pessoas entendessem seu potencial a sua capacidade e a sua importância de contribuir com a transformação da sua própria vida e da vida da sociedade obrigada beijo obrigada dorente capital salve enano eu vou abrir dois para mim por favor quem dos companheiros for falar por favor vou abrir falar se a gente fizer eu falo bom dia companheiros companheiras pessoal da mesa em nome do nosso deputado José Farias a companheira ela prefeito Humberto deputado do Plá também aqui a deputada Délida Rosário bem gente eu sou um discípio Itagir lá do Itagir da Bahia estou terceiro mandato de vereador pelo Partido dos Trabalhadores com 20 anos de PT numa cidade de 14 mil habitantes e para mim é uma satisfação o honra de estar aqui estou aqui com o nosso precandidato a prefeito doutor Fábio Itagir também estou construindo a nossa candidatura como precandidato a prefeito e temos mais um outro companheiro internamente lá também construir o Rompeiro de Rio a candidatura e prefeito do município da gente Liliberg você falou que você às vezes tem inveja da Bahia e eu vi aqui alguns companheiros aqui de Tireus que está falando sobre a conjuntura como isso aqui a pauta é a pauta da conjuntura ele tem que conhecer nada a Bahia tem 417 municípios e a gente tem 32 prefeitos chegamos até 90 então depois no Gó houve um colhimento muito grande da nossa sigla os prefeitos que fazem parte do PT e nós tivemos eu moro num município de 14 mil habitantes que a gente tem uma bacia de um território que vem devido às contas e tem em torno mais ou menos de 16 municípios para vocês terem ideia nós chegamos até 5, 6 prefeitos e a gente não tem nenhum tivemos 17 vereadores do PT hoje só tem 2 eu estou no quinto mandado consecutivo com um companheiro da gente que eu sussegui que hoje está sendo também pré-candidato a prefeito mas a nossa inquietação aqui é a disputa dessa eleição que vai ser um momento novo para a gente que é a questão da federação está aqui um companheiro e dirigente do PT da Bahia do Anas Paulo e eu gostaria que você preste bastante atenção no que eu vou dizer porque isso é exemplo de minha cidade nós disputamos uma eleição em 2003 2004 primeira eleição do PT e tivemos uma prefeita professora histórica do município que desbancou o coronel com o padre da cidade comandava a cidade há 16 anos ganhamos a eleição com 196 votos de frente na reeleição dela fez um governo extraordinário conseguimos construir 300 casas na cidade a reeleição dela ganhamos com 35 votos e a sucessão juntou-se o padre e os coronéis que eram comentes no passado todos contra o PT ganhamos a eleição com 4 votos eleição mais apertada do estado da Bahia e em 2016 voltamos e perdemos a eleição com 500 votos de frente naquele movimento de baixa do PT com essa circunstância toda em 2018 nós tivemos o pior momento e nós tivemos a coragem da ousadia de ir para a rua ganhamos a eleição nunca perdemos a eleição do estado do alto do Itaí nem para deputado nem para governador nem para senador nada ganhamos as eleições em 2018 e chega em 2020 ainda no momento de dificuldade do PT nós tivemos uma disputa completamente se proporcional com a questão da pandemia vocês observaram mas os prefeitos são reeleitos e em 2022 vocês viram que a história da Bahia foi Lula presidente claro que soube a liderança do nosso senador Jack Valle do nosso governador de Bosta do nosso governador Gerardo Rodrigues que estava pequenininho nas pesquisas nós demos a roda para os 5 anos de eleição também de um herdeiro até a época do estado da Bahia mas uma eleição apertadíssima e Lula com a votação praticamente foi decisiva o estado da Bahia para que Lula hoje pudesse ser presidente qual é a minha inquietação a questão da federação minha cidade por exemplo nós temos acima do PT o povo lá vota no PT talvez no único lugar no Brasil que o povo grita PT essa questão da federação tem gente de outros do centro de direita se infiltrando nos partidos do PV do PCdoB para fazer as disputas nas federações para atrapalhar os caminhos principalmente dos partidos orgânicos do PT então eu sou do princípio que onde tem o PV e já está lá historicamente como candidato a tendência é que o PT apoie com o PCdoB da mesma forma e a gente não pode cair no conto de fada de a gente virar a barreira de aluguel como muitas pessoas se elegeram no PT e inseguidamente foram lá para Bolsonaro então essa construção tem que ser uma construção democrática mas uma construção raiz de programa de governo uma construção que tenha princípio ideológico e que a gente possa estar apautado nos programas sociais do governo numa conjuntura que a gente possa de fato fortalecer levantar arrancar novamente números de prefeitos para que a gente possa fazer a reeleição do Lula mais tranquilo lá em 2026 então a minha inquietação nesse instante é que vocês enquanto dirigentes do Partido dos Trabalhadores estão aqui sempre com grandes representações da lei nacional possam discutir e colocar essas regras prioritárias nessa questão da federação para não atrapalhar onde o PT já existe onde o PT é forte onde o PT é orgânico onde a gente tem que manter a nossa economia política para que a gente possa de fato fortalecer o Partido dos Trabalhadores a nível de país que é a nível de Estado essa é a contribuição que eu quero dar mas dizer ao povo desse país que nós estamos reconstruindo o Brasil com um governo pautado nas políticas públicas com seriedade mas acima de tudo com inclusão social que foi Lula e o PT com homens e mulheres trabalhadoras que mudou a realidade do povo brasileiro muito obrigado a todos que um bom dia muito obrigada companheirada gostaria muito de abrir mais inscrições para que a gente pudesse escutar todo mundo mas nós temos um teto aqui hoje vou passar já para a mesa amanhã continua nós temos um dia inteiro de debate pela frente passar para o Lindenberg para ele fazer a fala de despedida pessoal eu convidei aqui com a Pai e o Roberto eles vão responder todas as perguntas eu vou sair daqui correr no aeroporto o pessoal aqui já falou hoje é meu adversário eu tomei em cima café com a Glaze nós temos três filhos tem duas meninas pequenas vou pegar elas e ficar com elas hoje à noite amanhã eu volto para a conferência aqui mas para mim é um prazer pessoal olha se eu posso ouvir tanta gente aqui com data se eu puder deixar uma mensagem de estímulo com a voz se jogue nessa luta vale a pena defender nossa causa vocês vão ver hoje o discurso do presidente Lula que está recolocando o Brasil no cenário internacional de novo sabe qual é? eu vi uma cena do Lula do primeiro governo dele que me emocionou novamente o Lula foi ao Senegal num lugar chamado Ilha de Gorê lá na Ilha de Gorê tem um lugar chamado Portal do Nunca Mais lá passaram mais de 20 milhões de africanos escravizados e olha como era duro Portal do Nunca Mais porque as pessoas saiam e sabiam que nunca mais ia voltar para a sua terra para os seus familiares para as suas comunidades e ele foi como presidente pedir perdão aos africanos pela escravidão uma cerimônia que todo mundo chorava de jornalista de imprensa porque a escravidão foi feita por europeus mas por muitos brasileiros também quando vocês sentirem que a coisa está dura reclamar dos problemas a gente não pode abrir mão e deixar de entender a causa que está por trás eu no meio daquela pancadaria no Senado aquele golpe contra a Dilma eu fui chamado para uma formatura Márcio Jardim que foi da Uni na Universidade Federal do Espírito Santo de Medicina eu cheguei eu cheguei a cursar medicina na Federal da Paraíba na minha turma os dois semestres sem não tinha um negro não tinha um negro e eu fui na formatura de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo e eu confesso a vocês que chorei copiosamente vendo uma turma de 100 formandos quase 40 jovens médicos negros e ali eu disse que eu nunca fui consultado por um médico negro então com todos os problemas que nós temos e coisas para mim e mais um pouco todos os problemas que a gente tem eu digo uma coisa nesse dia lá nessa palmatura da turma de medicina a gente aguenta a luta com o enfrentamento por causa de uma causa é isso que vocês tem que levar para cada município dá orgulho ser PT dá orgulho você ir na Rocinha lá no Rio de Janeiro a maior favela do Rio de Janeiro e as pessoas gritam às vezes uma afiliada eu sou PT eu sou PT é por isso que nós estamos crescendo vamos derrotar o bolsonarismo porque o PT é uma causa o Lula resumiu muito é o seguinte eles queriam acabar o PT mas enquanto existia injustiça o PT está vivo porque é um instrumento para esse povo trabalhador um abraço companheiros e um partido trabalhador e um partido e um partido Viva a liberdade! Viva! Partido! Partido! É mais trabalhadoras! Partido! Partido! É dos trabalhadores! Vamos pausar agora para o nosso companheiro Humberto Amaduz, para ele se despedir da gente fazer sua fala final também. Vamos lá, companheiros e companheiras, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, aquilo que eu falei da nossa início de fala é uma aprendizagem. Nós estamos aqui ouvindo a militância e a gente vai aprendendo. Então, como eu sou do município pequeno, de faixa de fronteira no Mato Grosso do Sul, próximo a 163, a 163 ela corta do Sul ao Norte. E eu costumo dizer que seria muito bom fazer campanha no Nordeste. Fazer campanha nessa faixa de fronteira da BR-163, aonde as pessoas do Sul saíram e foram para o Norte para fazer o desmatamento, enfim, criou-se uma cultura muito complicada, muito difícil. Nós temos que entender, companheiros e companheiras, que existe uma certa pavimentação já para a juventude que vem aí. O questionamento que os jovens fazem... O Lula falou uma vez numa formação política, uma fala dos outros que marcou muito. Você pode ser o que você quiser dentro do PT. Você pode ser vereador, você pode ser prefeito, deputado, senador, o presidente da República. Mas você tem que ralar, cara. As coisas não vão ser fáceis, aquilo que a gente sempre tem que dizer e compreender. Uma coisa importante, uma coisa que eu quero bater muito na tecla, que sempre eu estou ouvindo. Ah, mas no meu município tem a questão evangélica. Não é só a questão evangélica, a católica também, não vamos... Existem problemas muito difíceis. Porém, na minha avaliação, na minha avaliação, eu acho que o problema que nós enfrentamos, companheiros aqui presentes, é que não dá para a gente ter política pública do governo federal, como Bolsa Família, como Habitação, como os programas sociais que o governo faz, e ter na ponta um pastor bolsonarista. Alguém da igreja que fica lá fazendo as reuniões de formação daquele povo mais humilde e mais simples que ficam ali presos naqueles discursos. Não tem clareza, quer dizer, falta o governo federal, realmente falta. E aí entra aqui para a gente, nos pequenos municípios e nos municípios, que a gente possa, de fato, capitalizar a política do governo federal. É óbvio que nós temos que ir para a luta, é óbvio que a gente tem que ir lá. Mas fica muito difícil você conseguir fazer política com os programas sociais que é do governo federal na mão de quem está destruindo os próprios programas. Nós temos que ter a compreensão também, companheiros. E uma coisa que eu gosto de falar muito, o ódio, a raiva que esse povo tem do Lula e do PT, não é do Lula, é o que o Lula representa. O Lula representa aquela criança pobre que fugiu da fome, fugiu da sede, veio para São Paulo, estudou, sindicalizou, fez luta sindical, ajudou a construir o maior partido de esquerda da América Latina, que sabe o mundo. E faz o enfrentamento que vem fazendo. Isso é o que ele representa, representa as mulheres, representa os jovens, os negros, as negras. É isso, meus companheiros e minhas companheiras. Por isso que aonde que a gente estiver, aonde a gente estiver, vamos fazer a nossa análise de conjuntura. Sempre está fazendo análise de conjuntura, sempre planejando, independente da conjuntura que tiver, meu companheiro e minha companheira. Pé na estrada, olho no olho, vamos conversar com a militância, vamos fazer com que esse país volte a crescer, e que esse país volte a produzir. E o sucesso, para que esse coveiro dê certo, para que o nosso projeto continue dando certo, está na minha, está na sua cidade. Porque é aonde a gente começa a ser feliz. Até a vitória e a sempre. Pessoal, vou passar para o Quapá, que vai ser o nosso último orador e vai encerrar aqui em alto astral. O Quapá que tem muito a ensinar também sobre esse tema. E antes de encerrar, eu só queria pedir para vocês, quem está com a lista de presença na mão ainda, por favor, deixa a lista aqui. Nós tivemos um companheiro querido que registrou sobre a gente ter atenção aos termos que nós usamos nas nossas falas. Então, obrigada pelo registro. De fato, todos nós precisamos nos educar e usar termos que sejam sempre antirracistas, antipatriarcais, anticapitalistas, para a gente construir aí uma nova cultura política com o nosso povo. Então, passar para o Quapá, para ele encerrar essa mesa e agradecer muito a vocês. Primeiro, eu agradecia o convite da organização da conferência, da direção nacional. Dizia que estou muito animado com essa conferência, porque eu cheguei a... Então, Helen, agradeço a você que está aí na mão doze da mesa, muito bem, bom, Cidra. Eu estava no Palácio, cheguei atrasado, desculpa, mas estava no Palácio justamente discutindo o que o Humberto falou aqui. É justamente isso. Você, sua fala foi precisa. Eu, todo mundo sabe que eu sou um dos maiores defensores da política de alianças praticada pelo PT. Na história da esquerda brasileira, nunca a esquerda brasileira chegou ao poder como nós chegamos. A esquerda brasileira, os partidos comunistas, sempre fizeram alianças com a direita. Ou, quando tentaram na ANL, na Aliança Nacional Libertadora, eles foram muito pouco tempo ali, na década de 30. Mas nunca a esquerda brasileira fez que a geração comandada por Zé Dirceu, por Genoíno, por Delúvio, por nossos dirigentes, que foram cirurgicamente atacados pela burguesia brasileira no Mensalão. E nós não passamos esse Mensalão a limpo ainda. Aliás, não passamos a Lava Jato a limpo. Nós, nós, só chegamos ao poder porque a esquerda é 30% do povo brasileiro. 20%, 15% é ultradireita. E nós temos um eleitor conservador. Que é, virou um lulista depois de 2002, depois da nossa primeira vitória, mas ele é um eleitor conservador. Então, foi o PT que ensinou a esquerda brasileira a construir um projeto histórico. Nosso projeto democrático e popular que muda concretamente a vida do povo. Mas, para ganhar governo e para governar, tem que fazer aliança e comandar o bloco e o projeto político. Mas, alianças, aliança, e eu falava isso hoje lá no Palácio, amanhã, como nós dissemos, aliança não significa que a gente vai entregar, como dizia o meu velho Vladimir Palmeira, a casa de armas para os aliados. A casa de armas tem que estar com a gente. Então, o que o Maduço falou aqui é isso. Nós precisamos disputar o território. Várias pessoas falaram aqui, a nossa vereadora de Natal falou isso aqui, enfim, você falou isso aqui, o que fazer para disputar esse momento da história do Brasil e do mundo. Primeiro, nós temos que entender o que é o território. Isso é análise conjuntura, entender o que é o território. O território, por exemplo, tem evangélico, Roberto. Você sabe o que nós estamos fazendo em Maricá? Em Maricá não, no Rio de Janeiro. Eu pedi para um menino, que foi candidato a deputado estadual, negro, pobre, pastor evangélico, pastor pentecostal, pegando agora, você conhece? O Ferreirinha, que foi nosso vereador em Nova Iguaçu, que é evangélico. E nós estamos criando uma igreja evangélica chamada Jesus Libertador. Uma igreja. O Lula às vezes me corta, porra, papai, e essa igreja que você disse que vai montar? Eu agora vou montar. Estamos alugando um galpão em Campo Grande, na São Paulo do Rio de Janeiro, e nós vamos montar a nossa igreja evangélica. Isso é disputar o território. Nós temos que organizar isso nacionalmente. Eu tenho brincado dizendo o seguinte, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas do país. Por quê? Porque boa parte da nossa militância evangélica. O Maranhão fez lá, Márcio Jardim, nosso querido amigo de Bacabal, o Maranhão fez um censo dos filiados do PT, e metade dos petistas do Maranhão, Criciely pelo menos me falou isso, que é a nossa evangélica de lá, metade dos petistas eram evangélicos. A minha mãe era evangélica e saiu da igreja porque não tinha uma igreja evangélica que pregasse o cristianismo. Então, assim, as igrejas evangélicas não pregam o cristianismo. A preferência dos pobres. Jesus não entrou de carruagem em Jerusalém, entrou, não morri. Os pobres organizavam e doram da religião. Aí, eu montei uma... Quando eu era prefeito, eu montei uma secretaria de assuntos religiosos. Aí, nós, o pessoal diz, mas o Estado é laico, você não pode fazer isso. Eu falei, meu filho, eu sou do tempo em que laica era aquela cachorrinha que os russos mandaram para a Lua. Eu vou disputar o território. Eu vou disputar os evangélicos. Eu vou disputar o território. Nós temos que disputar o território. Agora, nós temos que ter apoio do nosso governo. Eu sou completamente favorável a que a gente faça alianças, entregue pedaços do governo para os nossos aliados. Mas, se a gente entrega 10 para os aliados, 20 tem que ser nosso. Nós não podemos entregar a casa de arma para os aliados. Então, nós precisamos reorganizar o governo. Nós precisamos de dar uma reorganizada do nosso governo. Eu tenho defendido que muito apresenta a Gleisi, vá para o Ministério, porque ela tem autoridade política e, inegávelmente, eu tenho divergências, e falei isso para ela, tenho divergências com ela em relação à tática, em relação a alguns pontos de estratégia da transformação social no Brasil, mas tem autoridade para enquadrar um monte de malandro que, quando vira ministro, nem recebe os petistas. Nem recebe os petistas. Então, nós precisamos ter um comando no governo. Nós precisamos ter clareza da nossa estratégia. Porque, por exemplo, o que nós vamos fazer com a favela? Eu sou nascido em favela, sou presidente da frente parlamentar das favelas da Câmara Federal. O que nós estamos fazendo com as favelas? O que nós fazemos com aquele jovem que não está mais... Não tem mais, não tem mais em fábrica para ele. O capitalismo mudou a base da produção. Aquela época que o velho Marx falava de que os fusos vão fiar sozinhos, já chegou. Já chegou, os fusos fiam sozinhos. O capitalismo não precisa de todo mundo. O capitalismo não precisa de todo mundo. Nós precisamos construir uma nova economia, que nós lá em Maricá chamamos de economia das pessoas, das famílias, onde o mercado... Porque o capitalismo acabou com o mercado. O capitalismo transformou a sociedade em uma imensa mercadoria com muitos descartáveis. Somos nós, a maioria do povo. Mas o mercado acabou. Porque as grandes conglomeradas acabaram com o mercado. Então, nós vamos construir uma nova economia. É a economia do garoto da favela, que fez, por exemplo, programação de computador no FIES ou no ProUni, e não tem o que fazer. Tem um diploma, mas não tem o que fazer. Então, o nosso governo precisa pensar o que fazer da economia da favela, por exemplo. Então, o Diego, meu filho, que é secretário de Economia Solidária do Eduardo Paes, na capital, por exemplo, nós estamos fazendo agora na Mangueira, no Morro da Mangueira, uma fábrica de souvenir. Porque os souvenirs que vendem no Rio de Janeiro para o turista é feito na China. Nós vamos fazer na Mangueira. Nós estamos criando em Maricá, por exemplo, umas estufas de produção de alimento que produz quatro vezes a safra do tomate. Por exemplo, o Rio de Janeiro compra 90% da sua produção agrícola de outros estados. Nós queremos produzir para o Rio de Janeiro. Então, entender que a mudança tem que ser cultural, mas a mudança é cultural, é econômica. Nós temos que fundir um projeto de país, coisa que nós não estamos fazendo. Nós, do PT, precisamos construir um projeto de país. Não adianta só ganhar a eleição e só arrebentar a pizza. A pizza é muito boa. Você compra uma pizza portuguesa à noite, mas quando você come a pizza de manhã, você não comeu à noite, ela vai estar ruinzinha. É igual nossos programas sociais, eles são maravilhosos, mas está arrequentado. Está arrequentado. Nós precisamos construir novos projetos. Ter esse ano reposto todos os projetos do nosso primeiro governo, segundo e terceiro governo, foi um feio. Foi importante. Foi fundamental. Não estou aqui para criticar. Pelo contrário, estou dizendo que nós, nesse primeiro ano, tomamos iniciativa política, nós, nesse primeiro ano, retomamos os projetos, mas nós temos que fazer mais. Nós temos que, por exemplo, reconstruir a economia brasileira, não só sob o ponto de vista dos grandes conglomerados capitalistas, embora a gente tenha que apoiá-los. Temos que levar para o mundo, porque o turma da fazenda é fantástico. Mas nós temos que disputar a economia. Berto, por exemplo, agronegócio. Os irmãos Batista, eles eram os açougueiros e viraram a maior potência do mundo em produção de carnes e de proteína animal. Lá no Mato Grosso, do sul, sempre apanho o sul, Mato Grosso, sem existência. Lá no Mato Grosso, e no Mato Grosso do sul, e em Goiás, e em todos os lugares desse país, porque nós somos uma potência agrícola do mundo, nós temos que pegar o nosso pessoal e montar as maiores cooperativas de produção de carne ou mesmo o empresário nosso. A China mostrou o caminho do desenvolvimento econômico. Aliar o partido de esquerda ao empresariado, de esquerda, popular, aliar as cooperativas, ou seja, construir um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento nacional que seja inclusivo, que pegue esses fundos públicos da FINEP, do BDS, dos bancos públicos, e que tenha um projeto concreto, exportando para a América Latina, para o Caribe, para a África, construindo um projeto nacional que seja um projeto que também mude a economia, que inclua a favela, que inclua a periferia, que inclua o cacau que é produzido na Bahia, e que pode, em vez de ir para a Suíça fazer o melhor chocolate do mundo, colocar pesquisa aplicada para fazer o melhor chocolate do mundo no Brasil, industrializar a nossa produção agrícola, enfim, nós precisamos construir um projeto nacional. O PT tem um desafio. Nosso presidente Lula é uma, para concluir, o nosso presidente Lula é o maior líder popular da história do Brasil. Não terá outro, porque é uma figura que Deus não faz em série. Entendeu? Não faz em série. Ele é artesanato. É único. Deus fez aquele artesanato e entregou para a humanidade. Ele é uma figura única na história desse país e uma figura das poucas na história da humanidade. Você vai ter Gandhi, você vai ter Mandela, você vai ter Lula, pouca gente do tamanho de Lula. Ele é um símbolo, aos 78 anos de idade, esse homem, que saiu da cadeia com 78 anos de idade para voltar e transformar o Brasil. Ele é o nosso maior símbolo. Ele não é o nosso símbolo para amanhã, não. Ele é o nosso símbolo para daqui a 30 anos, quando nem mais eu estiver aqui e os jovens estarão aí construindo um Brasil sob a perspectiva do Lula. Mas agora, nós precisamos, como partido da revolução, como partido de esquerda, como partido socialista, como partido da transformação brasileira, como partido do povo brasileiro, construir definitivamente o PT. um projeto de 20, 30 anos de desenvolvimento nacional incluindo uma economia do povo, uma nova economia, uma nova cultura, uma nova sociedade. Eu acho que esse, queria parabenizar aqui de público a Gleide e a executiva nacional, mas sobretudo na figura da Gleide, nossa visorinha, foi quem brigou e não emprestou que saísse. Eu estou assim, eu estou feliz com o que eu estou vendo desse seminário. É bom encontrar vocês depois da pandemia, a gente estava muito longe. Eu acho que nós temos que criar mais momentos como esse, porque o PT é muito grande e nós temos que instrumentalizar, mais uma vez, voltando ao que o Humberto falou, nós temos que instrumentalizar o nosso militante lá na cidade, disputar as cidades concretamente com os instrumentos que o governo nos dá sem esse republicanismo babaca que alguns de nós, nos ministérios, ficam fazendo. Eu quero ter acesso a Petrobras, eu quero ter acesso ao Banco do Brasil, eu quero ter acesso ao BNDES, eu quero ter acesso à Caixa Econômica, eu quero ter acesso aos ministérios para poder lá na nossa cidade, o dirigente do PT que brigou quando o Lula estava preso para que a gente possa ter instrumento real de governo para mudar a vida do povo e que para o povo da cidade possa saber que o Centro faz lá, o deputado faz, tem suas emendas, etc, tem que fazer mesmo, porque nós temos que ter maioria para governar, mas os petistas também tem que ter instrumento de governo para mudar as sociedades concretas, a realidade concreta do nosso território. Nós somos muitos, somos milhões e ninguém pode com a gente desde que a gente tenha os instrumentos que a gente precisa ter. muito obrigada, muito obrigada, Humberto, mais uma vez, cumprir nada, nos vemos na atividade à noite, bom almoço para todos e todas e até a vitória.